Gente, vamos começar a nossa aula, então? Vamos começar aí falando sobre movimento retilíneo uniforme e dilatação térmica, tá? Essa cara de risada aqui, gente, eu comecei a aula sem gravar e eu tô disfarçando agora como se a aula tivesse começado agora, tá? Alguns alunos me lembraram que eu estava gravando, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu tô com esse primeiro exercício, tá? Que eu já li, mas vou ler novamente. Gente, duas bicicletas A e B descrevem uma mesma trajetória retilínea com movimento uniforme. Movimento uniforme e velocidade constante. A distância inicial entre as bicicletas é de 500 metros. E as suas velocidades escalares. Quando ele fala velocidade escalar, significa o quê? O valor da velocidade, o módulo da velocidade, né? Lembra que velocidade não é uma grandeza escalar. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então elas têm módulos iguais a 4 metros por segundo e 6 metros por segundo, respectivamente, A e B. Oriente-se a trajetória de A para B e adote a posição inicial em A como origem dos espaços. Como eu já tinha feito, tá? Vou adotar aqui essa trajetória orientada de A para B e vou orientar, adotar aqui a posição da bicicleta A como a origem dos espaços. Origem dos espaços significa 0 metros, tá? Como a distância é 500 e aqui é 0, significa que essa posição aqui vale 500 metros. Até agora, tranquilo? De boa? Ele quer saber a equação horária do movimento, a letra A. O que significa equação horária, gente? Equação horária significa o famoso sorvete, tá? É você montar a função do sorvete. Esse S aqui está parecendo um 5, né? Tá? Então, é você montar essa função horária. E quando você monta essa função horária, tem que substituir os valores da posição inicial e da velocidade. Isso que é usar a função horária. Quando te der dúvida, fala no microfone ou só no chat? Só levantar a mãozinha, tá, Breno? Levanta a mãozinha ou então pode abrir o microfone também, tá bom? Ou então chega no chat e fala assim, Professor, espera! E aí eu espero, tá? Então, eu vou montar o sorvete para os dois, tá bom? Montando o sorvete para a bicicleta A. Posição final do A é a posição inicial do A, mais velocidade do A vezes tempo. Como eu já falei, montar função horária significa substituir o valor da posição inicial e da velocidade. Então, a posição final de A é a posição inicial de A, que é zero, mais velocidade de A. Repare que a velocidade de A está a favor da orientação. Então, a velocidade é positiva. Gente, quando a velocidade está a favor da orientação, qual é o nome do movimento? Tem um nome, qual é o nome? Responde aí. Velocidade vale 4 e o tempo T, tá? Para a gente dar uma melhorada nisso daqui, eu vou botar aqui SA é igual a 4T. Beleza? Montei a função horária para A. Vou montar a função horária agora para B. Fechou? Então, agora eu vou montar o sorvete para B. Posição final de B é igual a posição inicial de B, mais velocidade de B vezes tempo. Substituindo os valores da posição inicial e da velocidade, posição final de B é igual a posição inicial de B, que vale 500. Agora o B está indo contra a trajetória. Se o B está indo contra a trajetória, qual é o nome desse movimento? Fala aí para mim. Se está indo contra a trajetória, a velocidade é negativa, tá? Menos 6T. Pronto. Montei as funções horárias. Beleza? Isso aí. A favor é progressivo, contra é retrógrado, tá? Então, para saber se é progressivo ou retrógrado, gente, é só olhar se a velocidade está a favor ou contra a trajetória. Velocidade a favor da trajetória, movimento progressivo ou velocidade positiva? Velocidade contra a trajetória, velocidade leva a sinal negativo e o movimento é retrógrado. Show? Então, a letra A nós terminamos, tá? Alguém tem alguma dúvida na letra A? Alguma dúvida na letra A? Fala comigo aí. Alguma dúvida na letra A? De boa. Safo. Letra B. O tempo de encontro. Agora, galera, agora que vem aqui um bisuzinho da plataforma. Eu vou resolver de duas maneiras esse tempo de encontro, tá? Quando a gente tem só as funções, a primeira maneira é a melhor. Quando a gente tem o desenho, a segunda maneira é a melhor. Show? A gente tem o desenho, então a segunda maneira é a melhor. Mas eu vou resolver da primeira maneira também. Como é que se resolve da primeira maneira? É você lembrar que o tempo de encontro é quando eles estão na mesma posição. Então, calcular o tempo de encontro é você igualar a posição A com a posição B. A posição A é igual a 4, 3. A posição B é igual a 500 menos 6, 3. Agora é só resolver. Passo menos 6 para lá, vira mais 6. 4 mais 6 dá 10T. Tranquilo? Igual a 500. Corta zero, corta zero. Logo, 1T é igual a 50. 50 é o quê? Se a velocidade é metros por segundo e a posição é metros, então significa que o tempo está em segundos. Você pode resolver desse jeito ou resolver pelo bisuzinho da plataforma. Qual é o bisu da plataforma? Lembrar que esse bisu só serve para calcular tempo de encontro, tempo de ultrapassagem, tempo de cruzamento, mas quando os dois veículos, os dois móveis, estão necessariamente com velocidade constante. Então, os dois precisam estar em MRU para eu usar esse bisu do tempo de encontro. E aí, como é que seria a fórmula? Perdão. Tempo de encontro é igual à distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Logo, o tempo de encontro vai ser igual à distância entre eles, 500, dividido pela velocidade relativa. Lembrar que velocidade relativa é o seguinte. Se os dois estiverem no mesmo sentido, eu subtraio a maior pela menor. E é claro, se os dois estiverem no mesmo sentido, para ter encontro, a maior tem que ser do carro de trás. Se não, não tem como ter encontro. Então, vai ser do de trás menos o da frente. Show? Velocidade relativa. Se tiverem sentidos opostos, que é como está nesse exercício, eu somo o módulo das velocidades. Mesmo sentido, eu subtraio o módulo das velocidades. Sentido contrário, eu somo o módulo das velocidades. Então, 4 mais 6 é igual a 10. Corta, corta. E é claro que a gente vai achar o mesmo valor, ou seja, 50 segundos. Então, se tivesse esse desenho, ele já pedisse um instante de encontro, eu não precisaria nem montar as funções horárias. Eu iria resolver a questão em duas linhas. Tá? Entenderam? Fala comigo, Maisá. Mestre, você está achatando? Estou sim, perfeito. Então, tem uma situação que a gente tem que... Que a gente tem não. A gente pode parar um dos pontos e calcular. Que situação é essa? É preciso que seja na velocidade relativa, né? Exatamente. Essa fórmula que eu falo, que é a fórmula do Bizu, é exatamente... Alguns professores explicam desse jeito. Que é o momento que você para um e só move o outro, tá? Esse lance de parar um e só mover o outro, você move o outro com uma velocidade relativa. Então, é do mesmo jeito. Tá? É a mesma coisa. Tá bom, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, quando o professor explicar... Ah, agora vamos parar um e seguir o outro. Você já sabia, o Paranaguá faz isso através daquele visozinho de tempo de encontro. Distância entre eles, dividido pela velocidade relativa. É a mesma coisa. O Breno perguntou aqui, Mestre, o primeiro caso sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. O primeiro caso sempre vai funcionar. O Bizu, que é o segundo caso, é só quando os dois estiverem em MRO. Agora, o primeiro, em qualquer situação, os dois em MRO, um em MRO, o outro em MRO-V, os dois em MRO-V, o primeiro caso é o geralzão. Sempre vai funcionar. Show? Dúvidas? 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 Fazendo assim no TikTok. Como é que é? Sei não, faze não. Oi? Tranquilo? De boa? Agora, esse segundo caso, ele é muito Bizu quando a gente tem um desenho e os dois estão em MRO, tá bom? Vamos aqui só lembrar uma coisinha. E geralmente rola a dúvida também. Deixa eu só abrir um retângulo aqui. Não, não vou fazer isso não. Deixa eu só fazer um negócio e depois eu apago. É quando eu tenho corpos extensos, tá bom? É quando eu tenho corpos extensos. Exemplo. Poxa. Caraca, cadê a caneta preta? Eu vou fazer um exemplo. Eu tenho aqui dois ônibus ou dois caminhões e eles estão indo aqui no mesmo sentido, tá? Mesmo sentido. Aí eu quero saber quanto que vai ser a ultrapassagem, tá? Nesse caso aqui você vai considerar a traseira de um e a frente do outro. Aí pra saber o tempo de ultrapassagem, que é a mesma coisa que encontro, é a distância entre eles. Essa distância entre eles vai ser a soma dos dois tamanhos, tá? Então se aqui for x1 e aqui for x2 do tamanho, você vai fazer x1 mais x2, que é a soma dos dois tamanhos. E vai dividir pela velocidade relativa. No caso aqui, subtração. Entenderam? Então quando forem corpos extensos, é desse jeito que a gente faz. A gente considera o tamanho dos dois. Show? Ah, parar! E se tiverem sentido contrário? Quando é sentido contrário, corpos extensos, tá? Aí você vai considerar sempre as mais maiores aqui, né? Então a distância entre as duas traseiras. E vai ser a mesma coisa, gente. Olha que legal. Vai ser de novo o tamanho de um mais o tamanho do outro, tá? Que eu tô chamando aqui de x1 mais x2, dividido de novo pela velocidade relativa. Então se quando for em dois corpos extensos, pra gente achar o tempo de cruzamento ou o tempo de ultrapassagem, você soma o tamanho dos dois. Tá bom? Vocês entenderam isso? Mas isso aí é bizu também? Ou não? Isso aí é geralzão. Isso aqui é lembrando quando os dois são MRU, tá? Includi. Ah, parar! E se quando não for MRU e for em corpos extensos? Vou falar, tá? É que geralmente a gente fala isso mais quando chega lá em MRU-B. Mas só pra poder acalmar o coração de vocês. Vamos supor que você não quer fazer pelo bizu, porque caiu um exercício que tem MRU e MRU-B. Ou você simplesmente não quer o bizu, não quero o bizu, quero fazer na mão. Como é que seria? Parar? Aí vamos supor que eu tenho esses dois corpos extensos que estão no mesmo sentido. Aí com certeza ele vai falar, exemplo, isso aqui vale 10 metros, isso aqui vale 20 metros. Você vai chamar esse ponto como posição 10 metros e esse ponto como posição 30 metros, tá? Isso aqui é o A e isso aqui é o B. Até aí vocês entenderam? Tá no mesmo sentido, eu vou pegar a traseira e a frente. Show? Sapo? E aí como é que você vai montar as funções horárias para poder fazer isso? Como é que você vai montar as funções horárias? A função horária do A vai ser igual à posição inicial da traseira dele, 10 metros, mais a velocidade do A vezes o tempo. E a função horária do B, como é que você vai montar? A posição inicial da frente dele, tá? E no caso, vai... Caraca, 10 metros não, perdão aqui, gente. Cometi uma besteira aqui. Aqui não é 10 metros não. Ali é zero, tá? Estou considerando ali zero. Você vai considerar aqui zero metros e aqui 10, mais 20 e 30. Aí quando for montar a função horária do A, vai ser zero, mais velocidade do A vezes tempo. E quando for montar a função horária do B, vai ser 30, mais VB vezes tempo. Tá? Isso é no mesmo sentido. E se tiver sentido contrário para A? Como é que eu me viro? Sentido contrário. Aí vamos supor de novo, esse cara tem 10 metros e esse cara tem 30 metros. Você vai considerar aqui zero metros, 10 mais 30. Agora eu botei 10 mais 30, tá? 40 metros, tá bom? E aí você vai considerar a traseira daqui e a traseira daqui. Aí vai ficar SA igual a zero, mais VA vezes T. E SB igual a 40, porque aqui é zero, mais 10, mais 30, tá 40. Então essa posição é 40. 40 mais VB vezes T. Assim, foi meio corrido, porque esse assunto eu vou voltar quando estiver falando de MRUV. Porque para MRU tem o bizuzinho, tá? Mas se você não gosta do bizuzinho e tiver exercício de focos extensos, é desse jeito que você vai fazer. Vocês entenderem? Fala comigo, Ebert. Ô professor, boa noite. Fiquei na dúvida aqui, por que o VB ficou positivo e não negativo, já que está indo no sentido contrário. Ah, não, eu não estou considerando o sinal, não. Ah, tá. Tá? É claro, se não é posição contrária, você vai botar menos o valor que ficou da velocidade. Ah, não, beleza, obrigado. Beleza? Porque ali é como se fosse uma função geral e aí a velocidade você tem que botar com sinal negativo se for contra. Entenderam a dúvida do Ebert, gente? É que eu coloquei esse sinal positivo, mas como está contra a trajetória, de repente vocês se enrolam e... Poxa, não era para ser negativo, mas vai ser, tá? Se aqui for 10, vai virar menos 10, tá? Porque está contra a trajetória. Show? Tranquilo? Gente, ficou alguma dúvida? Fala comigo aí, tá? Então a gente montou as funções horárias e calculamos o tempo de encontro para duas situações. Eu abri um parênteses e falei sobre corpos extensos, como fazer. Todo mundo entendeu? Alguém achou que foi rápido demais? Fala comigo, tá? Não deixa passar batido, não. Fala Ariadne. Boa noite. Bianca, tranquilo. Breno, tranquilo. Bruna, Emily, Ebert, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa e Paula. Todo mundo de boa? Tudo tranquilo? Show. Vou apagar só aquela parte ali, que a gente vai fazer agora o que está pedindo a letra C. O que está pedindo a letra C? O que está pedindo a letra C? Bom, na letra C, ele está querendo saber, gente, a posição do encontro, tá? Ele quer saber a posição do encontro. Em qual local terá esse encontro? Onde vai ser esse encontro, gente? Agora, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que pegar uma das funções horárias. Por quê? Porque se eu tenho tempo, eu acho a posição que ele estará naquele tempo. Se é tempo de encontro, eu vou achar a posição de encontro. Então, é claro que eu, olhando para as duas, eu vou pegar ao da bicicleta A, que é 4 vezes T. E aí, eu sei que no encontro o A estará no 4 vezes 50. Logo, eu sei que a bicicleta A vai estar na posição 200 metros. 200 metros é a minha posição de encontro. Ah, parai, se eu pegasse a outra? Tem que dar a mesma coisa, tá bom? 500 menos 6T. Posição de B vai ser igual a 500 menos 6 vezes 50. Posição de B vai ser igual... Multiplicação primeiro, né, gente? 500 menos 6 vezes 50 dá 300. A posição do encontro será no 200 metros, tá? Então, a posição com que eles se encontrarão será numa posição mais ou menos por aqui, que vai ser a posição 200 metros, aonde vai ter o encontro dos dois. Tranquilo, gente? Exercício para a gente ver ali dúvidas, ver direitinho as fórmulas, entender a teoria, tá? É um exercício bem tranquilo para a gente ver aí as dúvidas básicas. E aí, eu pergunto... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Emily, Ebert, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Marisa e Paula. De boa? Tranquilo? Gente, tiveram alguns alunos, tá? Que perguntou para mim se a mentoria vai ser sempre às quintas-feiras, porque tem aluno que não consegue assistir quinta-feira. Eu lembrei que essa mentoria caiu nesse dia de acordo com a minha disponibilidade e de acordo com a democracia, tá? A minha ideia é... Sempre depois que tiver um simulado, eu lançar novamente a enquete perguntando qual o melhor dia, tá? É claro, de novo a votação ganhou de quinta, a gente mantém quinta. Se por acaso mudar o dia dos vencedores aí, a gente muda o dia. Para vocês, está tudo bem se eu fizer isso? Ou vocês acham que eu estou quebrando alguma coisa aí que vocês não gostaram? Depois me dá aí a opinião de vocês, tá? Então, vamos fazer assim, tá? Então, sempre que eu não tiver um simulado, aí eu vou lançar e pergunto qual o melhor dia. Lembrando que a minha disponibilidade é segunda, quarta e quinta, tá? Segunda, quarta e quinta. Aí eu lanço. Aí, de novo, se mais votos for na quinta-feira, quinta-feira se mantém. Mestre, já teve algum simulado? Não, né? Não estou no grupo do WhatsApp. Não, não teve nenhum simulado, não, tá, Bruna? Não teve simulado, não. Bruna, tu é da plataforma ou é convidada? Você não está no grupo do Telegram ainda, não? Se você for da plataforma... Então, tu já está no grupo do Telegram, não tá? Ah, então beleza. O primeiro simulado, dia 3, está no planejamento. De cabeça eu não vou lembrar. Eu acho que não é dia 3. Eu acho que é depois. Mas eu dou uma olhada lá com calma. Tá? Porque eu acho que é depois da quarta aula. Tá? Ó, a nossa primeira aula foi semana passada, dia 18. É dia 25, dia 1º. Aí eu acho que vai ser lá na semana do dia 8. Tá bom? No simulado. Se eu não me engano, foi isso que eu botei no planejamento. Show. Dá tempo da gente ver mais matérias aí para pegar um simulado show de boda. Liberação do simulado até dia 12. Ah, beleza. Então, viu? Aí já me ajudou ali. Então, a liberação do simulado é até dia 12 de fevereiro. E aí o simulado vai ser dia 16, então. Ih, caraca, não. Vai ficar maluco. Fevereiro. Liberação do simulado e depois, na semana, vai ter o simulado. Isso. Essa que vai ser a novidade, né, Emily? Eu vou mandar o link, aí vocês vão preencher o gabarito e vão mandar, tá? Vai ser em forma daquele formulário do Google, tá? Google Form, né? Aí vocês vão mandar para mim. Aí eu vou conseguir avaliar e vou fazer um ranking de quem fez. Tá bom? Vai ter ranking. O ranking, eu estou pensando em não colocar nomes. O ranking, eu estou pensando em colocar um pseudo nome que você der para mim, entendeu? Então, quer dizer, só a pessoa vai saber que ela ficou em quarto lugar, mas ninguém sabe quem é o quarto lugar e ninguém sabe quem está na frente, tá? Só para a pessoa ver aonde que ela está no meio da galera, tá? Então, se o Lucas quiser chamar de... Ah, eu vou chamar de... Eu sou o cara. Ele vai colocar... Eu sou o cara que ficou em tal lugar. É, a gente vai fazer um esquema desse, tá bom? Eu não gosto também desse lance de... Pô, as pessoas verem o nome ali. Eu acho que tem gente que vai ficar meio assim sem graça e não vai nem querer fazer. Então, colocando um pseudo nome, eu acho que a galera se anima mais para participar da brincadeira. Show? Bom, vamos continuar? Vamos embora? Então, para o próximo exercício, tá? Esse exercício aqui, que é um exercício teórico. Alguém fez? Alguém quer arriscar o gabarito? Alguém fez? Alguém arrisca o gabarito? Show de bola! Muito bom! Letra D, né? Uma questãozinha com texto grande, mas quando a gente vê, é uma teoria simples, né? É uma teoria simples. É só mesmo para botar medo e dar aquela ansiedade de ler um texto que não tem número nenhum. A pessoa já fica nervosa, né? Mas depois vai ver que é tranquilo. O movimento de três corpos sobre a mesma trajetória reta tem as seguintes características. O corpo X realiza o movimento progressivo a favor da orientação, sendo sua posição inicial positiva. Então, eu vou colocar aqui nesse meu eixo uma posição chamada de zero, tá? Porque a esquerda de zero é negativa, a direita de zero é positiva. E aqui vai estar o corpo X, tá bom? Em um movimento progressivo a favor da trajetória, com uma posição inicial positiva, tá? A direita de zero. Beleza? Já o corpo Y realiza o movimento retrógrado contra a trajetória, sendo que sua posição inicial tinha abscissa negativa. Ah, então ele vai ficar aqui do lado esquerdo e sua velocidade será para a esquerda, tá? Contra a trajetória e aqui vai ser uma posição inicial negativa, a esquerda do zero. Show? E agora, para finalizar, temos o corpo Z, que realiza um movimento progressivo a favor da trajetória, tendo como posição inicial a origem da trajetória. Então, o corpo Z está aqui em um movimento progressivo. Show? Show? A interpretação do enunciado. Tá tranquilo? Exatamente, Lucas. E meu referencial ali foi o zero e comecei a mostrar onde que está cada corpo. Isso aí. Tá? Todo mundo entendeu? Entenderam? Aí vamos agora para as alternativas. De acordo com as características apresentadas, é correto afirmar que X e Y certamente se encontrarão. Impossível. O X está para a direita e o Y está para a esquerda. Tá? Então, eles não terão esse encontro. Tá? Não terão. Lembra que a gente vai fazer uma questão de MRU. Tá? Então, não terão. Letra A está errada. Beleza? Beleza? Letra B. Y e Z certamente se encontrarão. Também não. Y está indo para a esquerda, Z para a direita. Certamente se encontrarão? Não. Tá? Então, não. Show? Letra C. X e Z certamente se encontrarão. Independente dos modos da velocidade. Então, vamos lá. Z e X estão no mesmo sentido. Então, existe a possibilidade desse encontro. Mas esse encontro só vai acontecer se a velocidade de Z for maior que a velocidade de X. Ou seja, se a velocidade de X for menor que a velocidade de Z. Então, esse lance independente do módulo da velocidade está errado. Tá? Porque para acontecer esse encontro, eu tenho que saber se a velocidade do Z é maior que do X. Agora, ó, X e Z. X somente encontrará Z. X somente encontrará Z se o módulo da sua velocidade for menor que o módulo da velocidade de Z. Sim. Vai acontecer um encontro entre X vai acontecer um encontro entre X e Z se a velocidade de Z for menor que a velocidade de Z. Então, essa é a resposta certa. Tá? Lembrando que se Z encontra X, X encontra Z. E encontrei Maria. Maria me encontrou. Tá? Esse lance de encontro, ele é recíproco. Tá? Agora, a letra E só para constatar Y somente encontrará Z. Não. Não vai ter encontro. Se o módulo da sua velocidade for maior. Não, não. Eles estão em sentido contrário, não vai ter um encontro. Tá bom? Então, gente. Essa segunda questão ficou com gabarito letra D. D de dinâmica. Física dinâmica. Vou sair, mestre. Imprevisto aqui. Vou assistir a gravação. Obrigado pela aula. Valeu, Em. É uma pena. Mas, sempre, tudo bem aí que você resolva com inteligência e sabedoria e de tudo certo. Tá bom? Bom, descansa aí. Qualquer coisa, depois, você assistir depois, você tira dúvida. Galerinha. A questão, segunda questão. Todo mundo entendeu? Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Herbert, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa e Paula. De boa? Zero dúvidas? Não. Show de bola. Vamos partir, então, para a terceira questão. Tá? Terceira questão. Terceira questão. Vocês querem falar qual foi o gabarito? Terceira questão. Alguém arrisca? Não tem alternativa, mas alguém arrisca qual foi o gabarito? Qual o valor que vocês acharam? Alguém arrisca? É isso, hein, gente? É isso, hein, gente? Vocês estão sinistras, hein? Tá? Essa questão aqui tem várias formas de você fazer, se você interpretar corretamente. Eu vou fazer da forma que eu acho didaticamente mais simples de você entender. Tá bom? Então, vamos lá. Três automóveis percorrem uma mesma estrada retilínea. Os módulos de suas velocidades são v1 igual a 4, v2 igual a 8, então aqui v1 igual a 4 metros por segundo, v2 igual a 8 metros por segundo, e v3 igual a 20 metros por segundo. E elas permanecem constantes. Num dado instante, t igual a zero, quando tudo começou, suas posições estão determinadas pela figura que serve. Então, isso é o momento inicial. No instante que o carro 1 cruzar na estrada com o carro 2, a que distância deles estará o carro 3? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o tempo de encontro entre 1 e 2. Como os dois estão em movimento uniforme, eu vou usar a questão, a fórmula BISU. Tá? Então, vamos lá. Tempo de encontro entre 1 e o 2, tempo de encontro entre 1 e o 2, tempo de encontro vai ser igual à distância entre eles, dividido pela velocidade relativa. Como eles estão em sentidos opórdios, eu somo 4 mais 8, 12. E aí, eu descobro que o tempo de encontro vale 1 segundo. De boa? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Mas, para eu saber a distância do carro 3 para esse encontro, eu tenho que descobrir agora em que posição vai ter esse encontro. Tá? Então, agora eu vou calcular a posição do encontro. Posição do encontro. Para isso, eu vou montar a função horária de um ou de outro, tá? Então, gente, eu vou chamar... Está aqui de zero, tá? Que é onde estava o carro 1. E vou calcular onde vai ser a posição do encontro, tá? Então, posição do carro 1 é igual à posição inicial de 1, mais a velocidade do 1, vezes t. A posição do encontro do 1 vai ser igual à posição inicial, que eu chamei de zero, mais a velocidade do 1, que é 4, mais o tempo de encontro, que é 1. Então, eles se encontram na posição 4 metros. Então, gente, eles vão se encontrar, tá? O carro 1 e o carro 2 na posição igual a 4 metros. Tranquilo? De boa? Até aí, alguma dúvida? Agora, eu vou calcular onde o carro 3 vai estar, tá? Onde o carro 3 vai estar, tá bom? Então, como é que eu vou fazer essa conta para entender onde ele vai estar? Eu vou calcular qual é a posição dele, tá bom? Então, vamos lá agora para descobrir a posição do carro 3. Então, a posição final do carro 3 vai ser igual à posição inicial do carro 3, mais velocidade do 3, vezes tempo. Então, a posição final do 3 vai ser a posição inicial. Gente, se aqui eu estou chamando de zero e até aqui é 12, essa posição inicial do carro 3 vai ser 12 mais 10, 22 metros. Então, a posição inicial vale 22. A velocidade do 3 vale 20 e ele vai estar em algum lugar depois de um segundo, que é o tempo de encontro. Logo, o carro 3 vai estar na posição 20, mais 22, 42 metros. Então, quando acontecer o encontro, o carro 3 vai estar numa posição igual a 42 metros. Agora, qual é a distância entre ele e a posição de encontro? Que distância é essa daqui? É 42 menos 4, né? Essa posição aqui, essa distância. Vai dar 38 metros. Entenderam? Sim ou não? Dúvidas? Fala comigo. Eu sei que pode ser que alguém tenha feito um pouco diferente, mas no final tem que partir mais ou menos em cima disso, entendeu? Tem que ter referencial, você tem que fazer o tempo de encontro, descobrir onde vai ser o encontro, descobrir onde vai parar, para você ver qual é essa distância, de onde ele estará até o cruzamento dos carros. Então, fala comigo, tá? Não é porque a galerinha aí, alguma galera acertou, vocês são obrigados a todo mundo a acertar. Tranquilo, Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Ebert, Caio, Karina, Lê, Lucas, Marcele, Marisa e Paula. Todo mundo entendeu? Zero dúvidas? Muito bom. Muito bom, gente. Tá? Então, tranquilinho, né? Zero pane. Show de bola. Então, não vou ficar falando muito, aqui não tem muito o que falar. Vou partir para a próxima questão. Tá bom? Bom, essa questão aqui está dizendo que é da APA. Porém, eu acredito que não, mas não sei. Não procurei, não, mas vamos ver aqui. Essa questão, a galera pode ter se enrolado com unidade. Essa questão aqui é de unidade. Lembrando que essa questão eu tirei do física clássica, então está dizendo ali que caiu na APA. Então, beleza. Eu não sei que ano foi, tá bom? Então, eu vou fazer de duas maneiras. Por quê? Eu posso passar a velocidade para metros por segundo ou eu posso passar segundos para a hora. Tá bom? Alguém quer falar aí quanto show e qual é o gabarito? Alguém arrisca? Alguém arrisca o gabarito? Alguém arrisca o gabarito? Mais alguém? Acho B. Muito bom. Fiz segundo para a hora e achei B. Show de bola. Eu não soube converter. Vamos ver isso agora. Achei B também. Muito bom, gente. Isso aí. É a letra B. Tá? Vou fazer de duas maneiras. Então, vou ler com calma. E a gente vai fazer com calma. Tá? Vou fazer de duas maneiras. Tá bom? Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê aqui? Considere dois veículos deslocados em sentidos opostos. Galera, eu vou fazer um desenho, tá? Eu vou fazer meu desenho aqui. Vou fazer um desenho bem assim para você entender que na hora da prova não tem desenho bonito. Tá? Na hora da prova é qualquer pedacinho que você faz um desenho assim. Tá bom? Então, eu tenho dois aqui. Nada a ponto de professores que gostam de fazer desenho bonito. Eu acho até muito maneiro. Mas na hora da prova não dá para fazer desenho bonito, né? Então, como é que eu faria lá na hora da prova? Desse jeito aqui mesmo. Considere dois veículos deslocados em sentidos opostos. Na mesma rodovia. Um tem velocidade escalar. Significa módulo da velocidade. Igual a 60 km por hora. E o outro com 90 km por hora. Então, 60 km por hora. E o outro com 90 km por hora. Todos eles, os dois em sentidos opostos. Beleza? Um passageiro viajando num veículo mais lento. Então, eu tenho aqui o parazinho aqui. Está aqui no veículo mais lento. Resolve cronometrar o tempo decorrido até os veículos se cruzarem. Encontra um intervalo de 30 segundos. Então, ele está dando para a gente o tempo de cruzamento. Que é a mesma coisa que o tempo de encontro. Que é igual a 30 segundos. A distância em quilômetros de separação entre os veículos no início da cronometragem. Essa que é a questão. É isso aí, Breno. O importante é você conseguir entender. É você conseguir visualizar o que você desenhou e entender. Eu penso assim, tá bom, gente? Tá bom? E aí? Primeira maneira, gente. O tempo está em segundos. A velocidade está em quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Eu vou passar a velocidade para metros por segundo. Vou descobrir a distância em metros. E depois vou passar a distância para quilômetros. Entenderam? Então, na primeira forma que eu vou fazer, eu vou pegar essa velocidade e passar para metros por segundo. E o que você faz para passar quilômetros por hora para metros por segundo? Me ajuda aí. Você pega a velocidade e divide por 3,6. Show? Nesse momento que eu faço essa divisão, já estou passando para metros por segundo. Erro do aluno. Se eu pegar o 90 e dividir por 3,6, dá um número bonitinho. Dá 25. Mas se eu pegar o 60 e dividir por 3,6, já não dá um número bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou dividir nada. Eu vou deixar do jeito que está. Em forma de divisão. Tá bom? E vou jogar na fórmula bizu. Porque os dois estão em m, r, u. Então, vai dar certo. Tá bom? Então, vou fazer aqui. Que tempo de encontro... Vou botar a fórmula. É igual à distância entre eles, dividido pela velocidade relativa. Tempo de encontro. 30 segundos. Distância. Estou calculando. Velocidade relativa. Não é sentido os opostos? Então, você vai somar o 60 sobre 3,6 mais 90 sobre 3,6. Como são duas frações com denominadores iguais, eu somo os numeradores, que vai dar 150, e repito o denominador. Tá? A partir de agora, eu vou pegar essa fração toda e vou passar para cá, multiplicando. Então, o meu D vai ser 30, que multiplica 150, dividido por 3,6. Logo, o meu D vai ser igual... 3 vezes 15 dá 45, acrescento mais 2 zeros, dividido por 3,6. Multiplico por 10 em cima e por 10 embaixo. Vai dar 45 mil, dividido por 36. Divide por 9 em cima. Vai dar 5 mil, tá? Dividido por 9. Dividido por 9 embaixo. Vai dar 4. Divide por 2. Vai dar 2.500, dividido por 2. Dividido por 2 de novo. Vai dar 1.250. Como eu usei o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo, eu vou achar essa distância em metros. Para passar para quilômetros, eu ando 3 casas para a esquerda e eu acho 1,25 quilômetros. Parar? Essa é mais rápida? Não. Mas é que eu acredito que a galera... Muita gente passa desse jeito. Tá? Então, eu quis fazer para poder mostrar para você. Resposta, letra B. Poderia cortar os 2,0, 30 e... Não, não. Cortar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Olha a pergunta. Cortar esses 2,0 aqui? Não, tá? Porque os dois estão numeradores. Então, você não pode cortar, não. Tá bom? Não faz isso comigo, não. Não. Tranquilo. Agora, eu vou fazer da outra maneira, tá? Da outra maneira, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a velocidade em quilômetros por hora, tá? E eu vou passar o tempo para horas, tá bom? Alguém sabe qual é o bizu para passar de segundo para horas? Alguém sabe? Tempo de encontro é igual à distância entre eles, dividido pela velocidade relativa. Alguém sabe qual é o bizu? Fiz regra de 3, show de bola. Multiplicar por 60, passar de segundo para hora? Cuidado, hein? Vamos ver. Eu vou provar para vocês como é que faz. Mas o Herbert deu ali já um bizuzinho. Regrinha de 3. A Marcele já foi mais além. Sempre que você quiser passar de segundo para hora, você divide por 3.600. Vou provar isso para vocês pela regra de 3, tá? Que seria assim, ó, gente. Uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, x horas equivale a 30 segundos. Multiplica cruzado. 3.600. Então, x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3.600, tá? Então, repare que ficou 30 dividido por 3.600. Então, passar de segundo para hora é pegar o tempo em segundos e dividir por 3.600. Pronto, agora ali o meu tempo está em horas, entendeu? Já está em horas. No momento que eu faço a divisão, eu já passei de segundo para hora. A distância entre eles eu quero achar. E a velocidade relativa é só somar. 60 mais 90. 150. Show de bola? Bom, aqui eu vou cortar esses zeros. Vou dividir o 3 por 3, dá 1. Vou dividir o 360 por 3, dá 120. Isso vai ser D sobre 150. Faço o xandão, multiplico o cruzado e acho que 120D é igual a 150. Corta aqui novamente os zeros e falo que a distância é 15 dividido por 12. Divide por 3 em cima, dá 5. Divide por 3 embaixo, dá 4. E 5 dividido por 4 é 1,25. Como eu passei segundo para hora e a velocidade está em quilômetros por hora, eu acabo direto achando essa velocidade em quilômetros. Confirmando ser a letra B. E aí, gente? Como é que vocês fizeram? Primeira forma ou segunda forma? Qual é a maneira que vocês acharam mais óbvia para entender? A primeira ou a segunda ou tanto parte? Para vocês dois, de boa. Paula fez pela primeira. Mas tu fez pela primeira deixando em forma de expressão ou você acabou dividindo, Paula? Que dá certo também, tá? Marcelo já achou a segunda forma prática, deixou em forma... Isso, é bizuou, deixou em forma de expressão, isso aí. Ah, pegou, né? Tá bizurada. Fala comigo, Maísa. Maísse, como eu faria essa questão sem ser pela forma de bizurada? Sem ser por esse bizurado? É. Vamos fazer, vamos lá, vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer. Mais dois segundinhos que a gente vai fazer. Deixa eu só fazer uma mágica aqui acontecer. Aconteceu, voltou, sumiu, voltou. Vou fazer do jeito que a Maísa está pedindo ali, tá, gente? Vou fazer esquecendo do bizu, tá? Esqueci do bizu, tá bom? Como é que vai ser, Maísa, então? Eu iria desenhar aqui novamente, tá? Iria botar meus carrinhos aqui, sentido contrário. Beleza? Iria chamar aqui de zero. Como eu quero saber isso aqui, eu chamo isso aqui de D, eu ia chamar essa posição aqui de D. Clarion, eu chamo essa daqui de zero e aqui eu chamo de D, tá? Esse carro eu ia botar que tem 60 km por hora e esse carro 90 km por hora. iria montar a função horária, tá? Iria montar a função horária. Eu vou chamar isso aqui de A, tá? Então, aqui, montar a função horária do A. Posição final é igual à posição inicial, que é zero, velocidade 60 e o tempo de encontro, ele já falou que é 30 segundos. Eu vou botar 30 sobre 3.600, já passando para a hora. Com isso, eu vou descobrir a posição do encontro, tá? Vou descobrir a posição do encontro. Ele quer saber a separação ali, mas eu vou descobrir a posição do encontro, tá bom? Então, olha só, esse zero corta esse zero, por 60 dá 1, por 60 dá 6. Vai ficar 3 sobre 6, vai dar 0,5 metros. Então, a posição de encontro, tá? É no 0,5 metros. Show? Agora, eu iria montar a B, tá? O carro B, beleza? Aí, aqui que vem o perigo. Posição do B. Posição inicial do B é D. Velocidade é menos 90. Entendeu já o que vai acontecer? Menos 90. E o tempo de encontro vai ser 30 sobre 3.600, tá? Lembrando que esse S aqui, como eu estou usando o tempo de encontro, vai ser o 0,5. Que é a posição de encontro. D menos. Corte esse zero com esse zero. Corte esse zero com esse zero. Por 9 dá 1. Por 9 dá 4. 3 sobre 4, tá? Logo, D vai ser 0,5 mais 3 sobre 4. Menos 3,4 passa pra lá. Aí, agora, multiplica aqui. 4 vezes 0,5 dá 2. 2 mais 3 dá 5 sobre 4. Vai dar 1,25 metros. Sairia dessa forma aqui. Show, Maísa? Então, Maísa, eu fiz desse jeito, né? E aí, eu errei ponto ali. Matemática básica. Isso, eu errei. Conseguiu ver, então? Você errou. O raciocínio foi certo, mas você deu mole em alguma matemática ali. Tem mole em matemática. Mas beleza, entendeu? Dá pra fazer desse jeito também. Mais alguém fez desse jeito da Maísa, gente? Mais alguém? Mais alguém? Nada, Maísa. Mais alguém? Mais alguém? Então, aí, nós vimos três maneiras de resolver o mesmo exercício, tá? A primeira maneira, a segunda e essa terceira aí. Show? Dúvidas? Fala aí, gente. Fala comigo. Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Ebert, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa, Paula. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tranquilinho, safo. Show de bola. Então, podemos partir para o próximo? Partiu para o próximo? Vamos partir para o próximo. E aí, vocês estão achando, gente? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá fluindo? Tão se sentindo acolhidos? Tá todo mundo bem? Show de bola. Então, vamos seguir. Tá? Essa questão é a questão que a Marcele jogou no grupo. E aí, quando eu fui ver no material que eu tinha preparado para vocês, eu vi que é a mesma questão. Então, eu não vou nem me meter no assunto deles. Vou deixar eles baterem em cabeça. Aí, eu vi que a lei ajudou a Marcele, entendeu? Então, vamos agora aqui corrigir e aí tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Tá bom? E você que ainda não é da Parana Family, tem condição especial para vocês, hein? Quem não é da Parana Family tem condições especiais. Lembrando que os convidados vão ficar só mais duas aulas depois dessa. Venha para Parana Family. Se agora é sério, se vocês estiverem gostando e estiverem ainda procurando um curso de física, vou ficar feliz pela preferência. Vamos agora resolver essa questão. Ah, Parana, mas não. A situação está sinistra. Eu vou responder de outro jeito. Já estou fazendo o curso. Sem compromisso. Sem compromisso. Continue comparecendo aqui que a gente vai se dar bem. Dois carros em movimento retilíneo uniforme trafegam numa estrada retilíneo horizontal em sentidos opostos. Repararem que eu botei muita questão, gente, com o carro no mesmo sentido, sentido oposto. Eu estou brincando muito aqui com vocês em relação a isso, tá? Quando estão próximos de se cruzarem, um objeto estranho em forma de disco, voando numa altitude muito baixa, numa direção paralela à estrada, passa sobre eles. O motorista do carro 1 avalia a velocidade módulo do objeto em 6 metros por segundo. Então, para o motorista 1, esse disco tem 6 metros por segundo. Para o motorista 1. No carro 2, o outro motorista também faz a avaliação da velocidade e conclui que é de 20 metros por segundo. Então, para o motorista 2, esse disco está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Por que essa avaliação acontece, gente? Porque todos os dois estão em movimento. Então, eles estão vendo a velocidade relativa. Sapo? Tranquilo? Admitindo que ambos tenham acertado, podemos concluir que o modo da velocidade relativa do carro 1 em relação ao carro 2 é aproximadamente. Gente, ele quer saber a velocidade relativa do carro 1 para o carro 2. Como é que se calcula a velocidade relativa do carro 1 para o carro 2? Quem me ajuda? Como é que se calcula a velocidade relativa do carro 1 para o carro 2? Soma, beleza. Então, ele está procurando o V1 mais o V2. É isso que ele está procurando. Bom, vou adotar aqui o que eu tenho no primeiro. Vou fazer disco mais carro 1. Disco mais carro 1. Bom, como o disco e o carro 1 estão no mesmo sentido, então, a velocidade relativa vai ser a velocidade do disco menos a velocidade do carro 1. Então, a velocidade relativa que vale 6 vai ser igual à velocidade do disco que é V menos V1. Então, eu achei essa ecuação aqui. Quero ver agora dúvidas. Alguém tem alguma pergunta ali? Vamos ver se vocês vão perguntar. Se vocês não perguntarem, eu vou falar. Alguém tem alguma dúvida ali? Nessa primeira parte? Não? Zero? Então, eu vou perguntar, tá? Pode repetir? Fala aí, Maíra. Desculpa. Nessa parte do disco que o senhor montou a ecuação, eu não entendi essa parte. Tá, vamos lá. Ele não está falando que a velocidade, que esse motorista do carro 1 falou que o disco está a 6 metros por segundo? Então, 6 metros por segundo é a velocidade relativa entre o disco e o carro 1. Entendi. Como é que se faz velocidade relativa no mesmo sentido? Eu subtraio. Então, a velocidade relativa vai ser igual à velocidade do disco menos a velocidade do carro 1. Então, a velocidade relativa que vale 6 vai ser igual a V, que é a velocidade do disco, menos V1. Era isso? Entendi. Sim, era isso mesmo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que V menos V1? Ou seja, por que velocidade do disco menos velocidade do carro 1? E não o contrário. V1 menos velocidade do disco. Quem me responde? Por que é V menos V1? Porque estava no mesmo sentido, professor. O carro e o disco. O carro 1 e o disco estavam no mesmo sentido. Só aí, no caso, subtraio o modo da velocidade. Mas por que V menos V1 e não V1 menos V? Olha ali, a Bruna colocou ali. A velocidade do disco é maior. Se o disco passou pelo carro, não é que fala o exercício ali, que o disco, que o objeto de transforme o disco voando numa altitude bate, numa direção paralela, passa sobre eles. Se o disco passou pelo carro 1, é porque o disco estava mais rápido do que o carro 1. Então, quando está no mesmo sentido, sempre é o maior menos o menor. E nesse caso, por ele ter visto o disco passar por ele, por isso que ficou V menos V1. Entenderam? Foi, Breno. Mas... Oi. Perdão. Então, eu não entendi essa parte, nesse tipo de situação. Mas você pode me dar um outro exemplo, numa outra situação em que eu tenho que olhar a velocidade de um outro... Uma velocidade maior em um outro exemplo? Um outro exemplo, vamos supor... Sei lá, vou fazer aqui com um exemplo aqui, tá? Ver se rola. Tem um passarinho aqui, passarinho do Pará. E aí a Maísa está de moto. Tá, Maísa? Você está de moto. Passou para sargento, está voltando para casa, pegou um motão, está aqui de moto. E aí, você passou pelo passarinho, o passarinho até tomou um susto. E ele estava com uma velocidade P e você uma velocidade M. Nesse caso aqui, como é que se faria a velocidade relativa? Visto que você passou pelo passarinho, o passarinho voando até tomou um susto. Como é que você faria? Seria a velocidade M menos a velocidade P? Isso. Você sempre tem que interpretar quem é que está com maior velocidade. Esse que estiver com a maior, ele fica ele menos o outro. Entendi. Entendi. Foi mesmo? Show? Foi mesmo, Tichu. Breno, não peguei essa ainda. Entendeu? Ainda não acabou o exercício, tá? Mas aqui, se eu colocar a diferença das velocidades Módulo, daria... Você colocar... É que nessa questão aqui, daria ruim. Você vai entender por que nessa questão daria ruim, se você botar Módulo. Tá? Fala comigo, Caio. Mas, Bônus, a questão sempre vai deixar claro qual velocidade é maior para poder fazer a interpretação na relativa? Vai. Ele sempre vai te dar essa ideia. Ele vai falar, sabendo que um carro cruzou o erro, o carro A cruzou o carro B, ou o carro B cruzou o carro A. Entendeu? Isso que vai deixar a ideia para você entender quem está com a maior velocidade. Valeu, Mestre. Mais alguém? Mais alguém? Agora eu vou continuar, tá? Se eu colocar a diferença... Ah, tem tribole, já falei. Agora eu vou continuar. Eu vou fazer agora o quê? A outra parte, tá? Eu vou fazer a outra parte. Qual é a outra parte? É a do carro 2, tá? Vou fazer o disco com o carro 2. Com o carro 2. Tá bom? Velocidade relativa vai ser igual... Como aqui eles estão em sentido contrário, é fácil, né? É só pegar V mais V2. Ou V2 mais V. Aqui tanto faz. A velocidade relativa entre o disco e o carro 2 vale 20. A velocidade do disco é V. E a velocidade do carro 2 é V2. Tranquilo? Entenderam a segunda? Acho que a segunda foi mais tranquila, né? Ou não? Entenderam? Sim ou não? Pode falar, Breno. Fala comigo. Tá me escutando aí, Mestre? Tô, tô sim. Boa noite. Essa segunda foi mais tranquila. E realmente, entender. Agora a primeira, eu realmente não entendi a primeira. Estava tentando entender agora, mas não consegui ainda. Vamos lá. A nossa dúvida ali, o nosso visual ali, é saber quem tem a maior velocidade, tá? Você tá no carro 1. E aí o exercício... Eu vou destacar aqui na parte que fala aqui do exercício. O exercício fala aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você. Quando estão próximos de se cruzarem, um objeto estranho, em forma de disco, voando numa altitude baixa, passa sobre eles. Então, tipo assim, você tava de boa ali, tava de boa, quase cruzando com outro carro, aí quando isso tava acontecendo, o disco... Passou aqui do nada. Entendeu? Vocês estavam ali andando e do nada o disco passou. Entendeu? Do nada o disco passou. Se o disco passou do nada, é porque quem é que tá mais rápido? O disco ou você? O disco. Então, é sempre a maior, menos a menor. Então, é o disco, menos a tua. Oi? Brasil. Obrigado, Alastair. Oi mesmo? De coração? De coração, pulmão e tudo. Então, vamos lá. Agora, gente, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar a velocidade V. Então, eu vou falar que V é igual a 6 mais V1. Aqui eu vou isolar V também. V é igual a 20 menos V2. Por que que eu isolei? Porque se aqui é V e aqui é V, eu posso dizer que 6 mais V1 é igual a 20 menos V2. Vou passar o V2 para o outro lado. V1 mais V2 é igual a 20 menos 6. V1 mais V2 é igual a 14 metros por segundo. Eu não descobri o valor de V1. Eu não descobri o valor de V2. Eu já descobri direto a soma de V1 e mais V2. Que é exatamente o que ele quer. A droga e a famosa velocidade relativa. Letra C, 14. Valeu, Lucas. Tranquilo. Bom descanso, tá? Entenderam? Eu vou fazer agora se a gente tivesse dado mole. Não tivesse percebido aquilo que a gente está explicando ali, tá? Eu vou fazer dessa outra maneira para a gente ver. Mas quero saber se vocês entenderam como é que a gente chegou na solução. E entenderam a resposta. Sim ou não? De boa. Ariadne, Bianca, Breno. Boa, Bruna. Tranquilo. Foi, é, que foi, foi. Aí vamos supor, vamos dar uma viajada aqui agora? Vamos dar uma viajada? A gente já acabou a questão, tá? A gente já acabou. Eu vou só dar uma viajada aqui. Vamos supor que aqui eu tivesse colocado 6 igual a V1 menos V. Tá? Mudei a ordem. E aqui eu tivesse colocado 20 igual a V mais V2. Pronto, fiz ao contrário, tá? Vamos supor que eu tivesse feito isso. Vamos ver o que daria, tá bom? Vou pegar o V e vou isolar. Faço o V para lá, fica positivo. Vai ficar V1 menos 6. E aqui vai ficar V é igual a 20 menos V2. Tá? Repare que já ficou diferente. Essa daqui ficou diferente lá com a outra. Tá bom? Aí agora eu vou igualar. V1 menos 6 é igual a 20 menos V2. Agora eu vou passar o V2 para o outro lado. V1 mais V2 é igual a 20 mais 6. V1 mais V2 é igual a 26. Resposta, letra A. Entenderam? Entenderam? Entenderam que se você fizesse diferente, você acharia uma resposta alternativa e ela estaria errada? Entenderam que essa interpretação foi importante? Fala comigo, Marcelo, porque você chorou. Então, cuidado. Ih, pará. Ah, caguei. Não vou ficar fazendo essa interpretação, não. Pará. Desculpa, mas caguei. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Porque eu fiz assim na primeira vez. Entendi. Essa alternativa foi para errar feliz, né? É aquela coisa, né, Everton? Age de apressado. Boa, Bianca. Age de apressado. Você... Ih, achei a resposta. Pô, galera. Caraca, viu aquela questão maneirinha, né? Não sei o quê. Papapá. Deu letra A. Aí todo mundo olha para a sua cara. Não era A, não. Era C. Aí tu... O que eu errei? E você botou o disco com uma velocidade menor. Show. Tranquilo. Então, tipo assim, eu gosto de fazer a maneira correta e a maneira que vocês ficam assim. Poxa, mas se eu não fizesse da outra direita, não daria a mesma coisa? Aí eu provo para você que não. Que não dá. Tá? Que não dá a mesma coisa. E aí o cara que fez a questão, que elaborou a questão, ele já esperava que você fosse errar isso. E ele botou uma alternativa com esse valor. Safo, gente. Podemos seguir? Podemos? 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 Tranquilo? Fala comigo. Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Éverde, Caio, Karina, Letícia, Marcelo e Maísa e Paula. Todo mundo de boa? Show de bola. Então vamos agora, gente, para mais uma questão, tá? Essa questãozinha aqui de gráfico, que acredito que foi bem tranquilo, né? Só botei uma questãozinha aqui de gráfico para a gente entender ali como é que funciona o gráfico. Alguém quer falar qual é o gabarito dessa questão? Alguém quer falar qual é o gabarito dessa questão? A E A é uma gráfico, né, Leto? D, 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 D de quê? D de quê? D de quê? D de dinâmica? Física dinâmica? É isso aí, gente. D de dinâmica, tá? Então eu acho que foi bem tranquilo. Vamos só ver aqui se todo mundo interpretou corretamente. O gráfico representa a posição S de um atleta em função do tempo. Então aqui eu tenho uma função S em relação ao tempo. S em metros, tempo em segundos. Assinale a opção correta. Olha que maldade. Quando eu olho esse gráfico em forma de reta, eu sei que isso daqui é o quê? Um M, um movimento uniforme. Por quê? Porque eu sei que esse tipo de gráfico só existe quando a velocidade é constante. Aí olha a alternativa A e maldade. A trajetória descrita pelo atleta é retilínea. Gente, não é porque... Depois dá uns mesmos de gráfico. Beleza, Breno. Não é... Desespero termodinâmica. Ah, é gostosinho termodinâmica. Gráfico? Vamos lá, vamos com a gente. Gente, olha só. Não é porque o gráfico mostra que a velocidade é constante que significa que a trajetória é retilínea, tá? O exercício tem que estar dizendo que a trajetória é retilínea. O gráfico só fala que a velocidade é constante. Então eu só consigo chamar que é um movimento uniforme, tá bom? Se é um movimento uniforme, a trajetória é retilínea? Não tem como eu afirmar. Show? Tranquilo? A velocidade, o valor da velocidade, né? A velocidade escalar é crescente. Essa velocidade é crescente, gente? Não. Essa velocidade é constante, não é? Sempre quando tem um gráfico de posição em função do tempo, que eu tenho uma reta subindo ou uma reta descendo, significa que a velocidade é constante. O que está crescendo ali são as posições, não a velocidade. A velocidade, ela é a constante. Está errado, então. Até aqui, alguma dúvida? Show? O atleta partiu da origem das ordenadas. Aqui eu quero a ajuda de vocês. O atleta partiu da origem? O que significa o atleta partiu da origem? O atleta partiu do zero? Partir significa sair da posição inicial. Qual é a posição inicial ali? Dá para olhar no gráfico? Qual é a posição inicial? Dá para olhar no gráfico? Dez, tá? Então, o atleta partiu da origem? Não, o atleta não partiu da origem. A velocidade escalar, ou seja, o valor da velocidade no tempo 5 vale 2 metros por segundo? Gente, o gráfico aqui está mostrando que a velocidade é constante. Então, durante todo o tempo, a velocidade vai ser sempre a mesma. Se eu achar a velocidade usando isso que está aqui no gráfico, eu acho a velocidade, tá? Então, velocidade aqui, média, vai ser o mesmo valor sempre. Então, ela é constante. Então, é só fazer delta S sobre delta T. Delta S é a posição final menos a posição inicial. 30 menos 10. E o tempo final menos o tempo inicial. 10 menos 0 vai dar 20 sobre 10, vai dar 2 metros por segundo. Então, se a velocidade no tempo 10 era 2, a velocidade no tempo 5 também era 2. Porque esse movimento é uniforme. Tá? Show? Calma aí que eu vou dar um bisuzinho aqui desse gráfico ainda, tá? Mas, por enquanto, a letra D tranquila. Chá, safo. Bom, vou apagar aqui para não ficar muito sujo aqui meu gráfico. Agora, a outra questão é a distância percorrida. Gente, se ele saiu do 10 e andou até o 30, de quanto foi a distância percorrida? Pô, do 10 até o 30 ele andou 20 metros. Então, não vale 30, tá? Também está errado. Então, resposta letra D. Dúvidas? Tranquilo? De boa? Olha agora, hein? Olha a pergunta maldosa do Paranaguá valendo um ferreiro rocher quando eu te der as boas-vindas lá na escola de especialista. Quando você chegar lá, no dia que você estiver se apresentando. Tá? Vamos lá. Olha as perguntas que eu vou fazer maldosas aqui. Se a gente calcular a área desse gráfico de posição em função do tempo, se a gente calcular a área, ela vai ser numericamente o quê? Calma, não responde. E se a gente calcular a tangente, tá? Se a gente fechar aqui formando um triângulo e a gente calcular a tangente desse ângulo aqui. A tangente do ângulo vai ser numericamente igual ao quê? E aí, gente? Naquele gráfico a área me dá o quê? Naquele gráfico a área me dá o quê? Velocidade? Boa, Marcele. Paula, a área não te dá nada nesse gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, a área não é numericamente a nada. Bizu da plataforma, posição vezes tempo é igual a alguma coisa? Não. Não tem nenhuma forma que posição vezes tempo me dá alguma coisa. Então, a área não te dá nada. O que te dá a velocidade é a tangente, que é cateto oposto, delta S, sobre cateto adjacente. Então, a tangente é delta S sobre delta T e delta S sobre delta T é igual a velocidade. Então, cuidado, gente. Em um gráfico, posição sobre o tempo, a área não te dá nada. A área não te dá nada. Tá bom? Agora, a tangente te dá velocidade. Quando a gente vem em MRV, eu vou falar do gráfico velocidade em função do tempo, tá? Então, acalma o coração, tá bom? Semana que vem eu falo sobre o outro gráfico. Nesse gráfico, a área não te dá nada. E a tangente te dá velocidade. Show? Tranquilo, Paula? Sapo? Show de bola. Tá? Show? Tranquilo? Sapo? Fala comigo aí, gente. E aí? Ariadne? Tá quietinha hoje, hein? Bi, Anca, de boa. Breno, Bruna. Ari, Bi, Bren, Bruno, Hebe, Ká, Ká. Dois Ká, né? Le, Mar, Mai, Pau. Tranquilo? Todo mundo de boa? Tranquilinho? Sapo? Então, galera, nesse momento, a gente termina as questões de MRU, tá? Então, nesse momento, eu pergunto para você, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida ainda que a gente não conseguiu tirar? Zerou? Tranquilo? Pode seguir? Nesse momento, eu chego naquele horário aonde era para terminar a aventoria, que a gente nunca vai conseguir terminar oito e meia. E aí, eu quero saber de vocês. Continua ou para? A partir de agora, a gente vai fazer questões de dilatação térmica. O amorzinho de vocês. Bora, bora então, tá? Então, essa questão, ela é chatinha matematicamente, né? Alguém quer falar quanto que achou? Alguém quer falar quanto que achou? De boa. Continua para cima, então vamos lá. Vamos ler a questão aqui, hein? Duas barras de... Estou zerado nessa matéria, mestre. Achei 121, aproximadamente 121. Boa. Isso aí, fala comigo. Eu não consegui fazer as questões, não, mas eu já vi essa matéria. Aí eu vou, se o senhor puder, né? Eu vou só acompanhar o que vocês falaram aí. Sim, sim, de boa. Vamos lá. Depois eu achei a mesma coisa três vezes e três resultados diferentes. Opa, vamos lá ver o que aconteceu, tá? Gente, a minha preocupação aqui não vai ser a matemática, tá? É claro, se vocês tiverem dúvida na matemática, a gente vai fazer aqui um parêntese para poder resolver e ver o que vocês estão errando na matemática, tá? A minha preocupação aqui é na física, tá? Ah, parar, mas a física eu até entendi, mas a matemática eu me enrolei. A gente desenrola junto, tá bom? A gente está junto, tá? Mas vamos lá. Duas barras, uma de zinco e outra de ferro, apresentam a zero grau Celsius o comprimento de 110 centímetros e 110,2. Tá? Vamos lá. Respectivamente. Beleza. Então, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Então, numa temperatura inicial de zero grau Celsius, o comprimento inicial da barra de zinco e o comprimento inicial da barra de ferro são, respectivamente, zinco 110 centímetros, ferro 110,2 centímetros. Bom, até aqui, alguma dúvida? Até essa parte, alguma dúvida? Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Cumprimento inicial do zinco, comprimento inicial do ferro. Fala comigo, Breno. Até aqui, hein? Vamos lá. O mestre, o senhor já passou a parte teórica dessa matéria? A parte teórica, ela fica na plataforma e quando você é convidado, eu passo nos livros que eu jogo no grupo. Falo, galera, dá uma olhada no livro e qualquer dúvida, pergunte. Mas eu vou falar sobre a fórmula aqui também, dessa daqui. Se for, se essa é uma preocupação. Porque é minha primeira vez só, vendo essa matéria. Não, beleza. Valeu. Tá, eu vou falar sobre a fórmula. Fique tranquilo, tá? Determine a que temperatura devem ser aquecidas para que fique com comprimentos iguais. Então, ele quer saber a que temperatura vai chegar, tá? Ele quer saber, então, a temperatura final. E vai chegar. E ele fala, os coeficientes de dilatação linear. Então, coeficiente de representante da letra alfa. Do ferro e do zinco são respectivamente. Aqui ele mudou a ordem lá de cima, tá, gente? O primeiro é do ferro. Então, o coeficiente do ferro é 1,2 vezes 10⁻⁵, graus Celsius menos 1. Então, e do zinco, esse aqui é do ferro, e do zinco é igual a 2,7 vezes 10⁻⁵ graus Celsius menos 1. Bom, como tem gente que não viu essa matéria, só para também não ficar voando, vamos fazer aqui um resumo rapidinho. O que é dilatação, gente? Dilatação é quando eu aqueço e aí tal objeto aumenta o tamanho, certo? Como é que eu calculo dilatação? Na física, a dilatação de comprimentos, dilatação de altura, dilatação de comprimento, dilatação de largura, é chamada de dilatação linear, tá? Então, sempre quando aumenta o tamanho de alguma coisa, eu chamo de dilatação linear. Show? E a fórmula para calcular dilatação linear é essa daqui. Dilatação linear é igual ao comprimento inicial, tamanho inicial, vezes alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação. Todo material tem um coeficiente de dilatação. Esse coeficiente é tabelado, tá bom? Então, vezes delta teta, ou tem gente que bota delta tesão, que é a variação de temperatura, o quanto a temperatura aumenta. Breno, vou usar você como exemplo, tá? Como exemplo não, como referência. Por essa explicação que eu dei, você conseguiu entender o que é cada coisa ali na fórmula e entender o que é dilatação linear ou não? Breno, show, beleza. Então, gente, o que o exercício quer? Determine a que temperatura deve ser aquecida para que fique com comprimentos iguais. Então, ele quer que o tamanho da barra de ferro fique igual ao tamanho da barra de zinco, tá? Ele quer que os tamanhos fiquem iguais, tá bom? Então, eu quero que o tamanho final da barra de ferro fique igual ao tamanho final da barra de zinco. É o que ele está dizendo aqui. Determine a temperatura, determine a temperatura para que fique com comprimentos iguais. interpretação, gente. Todo mundo entendeu? Eu quero saber a temperatura para que fique com comprimentos iguais. Até aí de boa. Show. Só que, Breno, fala para mim agora, Breno. Você estava com 10 reais, tá? E aí teve uma dilatação financeira e o teu dinheiro dilatou 2 reais. Qual é o tamanho final do seu dinheiro? Se alguém quiser responder, pode responder. Vamos de novo. Aí, você estava com 10. Teve uma dilatação, um aumento, tá? Uma dilatação, um aumento de 2 reais. Isso, 12 reais. Oi, Breno. Show. Então, o tamanho final é o quê? O tamanho final de alguma coisa é o tamanho inicial mais a dilatação dessa coisa. O que é tamanho final? É o tamanho inicial daquela coisa mais a dilatação daquela coisa. Entenderam? Isso, Breno. Existe também contração, tá? Quando a temperatura diminui, é contração. Quando a temperatura aumenta, é dilatação, tá bom? A gente vai ver aqui que a temperatura vai aumentar. Acaba sendo uma dilatação, tá? Mas naquele exemplo que eu te dei, eu falei que teve um aumento financeiro, tá? Uma dilatação e não uma contração. Show? Galera, até aqui, tá todo mundo entendendo? Agora que vem, tá? Qual é o comprimento inicial da barra de ferro? 110,2. 110,2. Show? Mais a dilatação. O que é dilatação? O que é o comprimento inicial, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Isso tudo ali, gente, foi referente? Ó, isso daqui é isso aqui e isso daqui é isso aqui. Tranquilo? Show? Então, botei ali. Tudo do ferro tá ali. Agora eu vou partir para o zinco, tá? Comprimento inicial da barra de zinco. 110. Dilatação da barra de zinco. O que é dilatação? Dilatação, eu vou botar aqui no cantinho, para quem não lembra. O que é dilatação? É comprimento inicial, vezes alfa, vezes variação de temperatura. Então, dilatação, isso daqui, o que é dilatação? É o comprimento inicial, do zinco, 110, vezes o alfa, do zinco, 2,7 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Gente, entenderam? A física acabou nesse momento. Ela vai voltar, mas nesse momento a física acabou. Por que a galera não gosta desse tipo de exercício? Vocês já viram que a gente vai ter um trabalho chato ali? De ficar multiplicando valores com vírgula? E isso na hora da prova, você nervoso com o tempo, isso vira uma tabuada de um número totalmente esquisito, parece alienígena. Na hora você fica muito nervoso. E aí que eu falo, pô, tá com o tempo apertado, surgiu uma questão dessa, já se enrolou na conta? Pula! Pula! Quem vai passar na prova é aquele que souber fazer a prova, tá? E não necessariamente acertar todas as questões. Não sei se vocês sabem, nessa prova agora, que passou, a última, quem fez média se deu bem. Marcele, pode usar essa fórmula também, tá? Eu não gosto dessa fórmula, mas é pessoal, tá? Essa fórmula eu acho que ela fica chata, tá bom? Mas eu prefiro usar desse jeito aqui, tá? Eu prefiro usar sempre desse jeito. Eu não gosto dessa fórmula aí, mas serve também. Agora eu vou fazer as contas bem devagar, tá, gente? Eu vou fazer as contas bem devagar. Eu vou pegar aqui, vou repetir, o 110,2. E vou multiplicar o 110,2 vezes o 1,2. 110,2 vezes 1,2 vai dar 132,24. Me corrija aí, seu rei. 132,24. Se você quiser trabalhar só com 1,132,2, tá valendo também. Então, multipliquei esses dois valores e deu isso. Vezes 10 a menos 5, vezes delta teta. Cadê quem falou que isso enrola? Quem falou que isso enrola? Marcele. Não, Paula. Entendeu, Paula? Eu peguei só o 110,2 e multipliquei por 1,2. Deu 132,2. Aí eu repeti 10 a menos 5 e repeti o delta teta. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? 110, vou repetir. E vou multiplicar 110 vezes 2,7. 110 vezes 2,7 dá 297. Então, aqui vai dar 297 vezes 10 a menos 5, vezes delta teta. Estou fazendo bem devagar, gente. Bem devagar, bem devagar mesmo. Mestre, vai ter questão de gráfico também? Em relação à dilatação, acho que eu não botei de gráfico não, Ariadne. Mas se você quiser, a gente já coloca alguma coisa até para a próxima mesmo, tá? Próxima minha autoria, eu volto e coloco uma questãozinha de gráfico, de dilatação. A pedidos, tá bom? Essa eu não coloquei, não. Tranquilo, gente? De boa, por enquanto. O que você vai fazer agora? Parar? Eu vou pegar o 110 do lado direito e passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar o 110,2 aqui. E eu vou passar o 110 para o outro lado. Vai ficar menos 110. Show? E vou pegar agora esse 132 vezes 10 a menos 5 vezes delta teta e passar para o outro lado. Aí vai ficar 297 vezes 10 a menos 5 vezes delta teta menos 132,2 vezes 10 a menos 5 vezes delta teta. Galera, todo mundo está ligado agora? Falei igual carioca agora, né? Todo mundo está ligado? Que eu só passei o que era sozinho para um lado e o que tinha delta teta para o outro lado. Só fiz isso. Está tranquilo? Agora eu vou fazer as contas. 110,2 menos 110 vai dar 0,2. Show. E agora, como isso daqui, 10 a menos 5 vezes delta teta é igual a 10 menos 5 vezes delta teta, eu só vou subtrair o 297 pelo 132,2. Tá? 207 menos 132,2 vai dar aproximadamente 164,8. 164,8. Vezes, repete tudo. 10 a menos 5 vezes delta teta. Bem devagar, gente. Estou bem devagar aqui. Não estou correndo. Até meia-noite é meia-noite. Tá? O que que a gente vai fazer agora? O que que a gente vai fazer agora? Pegar o 164,8 vezes 10 a menos 5 e passar para o outro lado dividindo. Calma. Então, delta teta vai ser 0,2 dividido por 164,8 vezes 10 a menos 5. Show. Tranquilo. De boa. Agora, aqui que a galera às vezes se enrola. E aí eu vou dar aqui uma coisa que de repente eu vou falar para alguns alunos aqui e falar assim, pô, mas isso aí é óbvio parar. E outros alunos vão fazer isso aqui. Puf, caraca, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aqui muita gente se enrola. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 a menos 5 e vou subir com ele. Tá? E vou subir com ele. O que que acontece quando eu faço isso? O expoente muda. Vai ficar 10 a quinta. E aqui vai ficar o 164,8. 0,2 vezes 10 a quinta é andar a vírgula 5 casas para a direita, tá? Então vai andar uma, aí duas, três, quatro, cinco. Aí vai virar 20 mil dividido por 164,8. Se você arredondar, você pode fazer 20 mil dividido por 165. Se você dividir 20 mil por 165, vai dar aproximadamente 121,4 graus Celsius. Só que atenção, isso daqui não é a resposta. Brinca não, parar. Isso aqui é a dilatação. Ele quer o final. Como é que se calcula final? Vai bater o mesmo valor, tá? Calma. Me briga comigo, não. Vai bater o mesmo valor. Mas o que que é final? Final é inicial mais quanto aumentou. Então, qual era o inicial? Zero. Então é zero mais 121,4. Quanto que vai dar o final? 121,4 graus Celsius. Essa é a resposta final. A física voltou aqui, porque ele não está pedindo a variação da temperatura. Ele está pedindo a temperatura final. É claro, como a inicial é zero, as duas têm o mesmo valor. O que variou vai ser igual ao final. Gente. É, assim, isso é geral, gente. Todo mundo tem essa mesma percepção, tá? Todo mundo tem essa mesma percepção. É claro, que se você pega uma questão dessa, tá? Pensa comigo. Se você pega uma questão dessa e na hora você está zen, zero estresse, ansiedade controlada, tá? Tá de boa. E aí você pega uma questão dessa e você consegue fazer com calma e chegar na resposta certa, é uma questão que vai fazer você passar muita gente. Tá? Essa é para sair de primeira. E sai, Caio. Não saiu de primeira, se enrolou. Cara, esquece. Passa para a próxima. Está com o tempo apertado? Esquece. Passa para a próxima. Tá? Mas agora, gente, tirando a matemática, a física, vocês entenderam? De joelho a parte. Vocês entenderam a física? Ele queria saber qual era a temperatura para elas ficarem iguais. E ficar, elas ficarem iguais é que o inicial mais dilatação de uma seja igual o linear, o inicial mais dilatação da outra. Entenderam? Essa é a física que eu quero que vocês entendam também. Show. Quem é que faz aquela parada matemática que eu fiz ali no final? Pega o cara que está com o expoente negativo e joga para cima, porque vai ficar mais fácil mexer com a vírgula. Quem é que faz desse jeito? Todo mundo faz? Paranaguacu não descobriu não, hein? Todo mundo faz? Show de bola. Fala comigo, Breno. Toda vez eu vou poder fazer isso, mestre? Levantar o expoente para ficar positivo? Sempre, tá? O denominador está com uma potência de base 10 com expoente negativo? Joga para cima que fica positivo. E aí ajuda muito na hora da conta, tá? Sabe o que tem gente que faz? Lá embaixo começa a andar com vírgula para baixo. Aí fica 0,2 dividido por 0,0001648. Olha que loucura seria você dividir 0,2 por 0,0001648. Fala comigo, Maísa. Bom, mestre, essa questão aí eu não conseguiria fazê-la calculando do seu lado, né? Porque eu não tenho a temperatura final, não é isso? Por isso que eu teria que fazer desse jeito aí que você fez, tipo, igualando os comprimentos. Isso aí, amor. Se eu, no caso, tivesse a temperatura final e mesmo assim a questão de que eu estivesse me pedindo, sei lá, a dilatação ou qualquer outra coisa, eu poderia calcular separadamente e depois igualar, né? Poderia. Isso aí, Cali. Ali não dá porque, tipo assim, você depende da outra equação para ficar passando para lá e para cá. Show? Beleza? Show? Vamos partir para a próxima, então? Vamos partir para a próxima. Mais uma aí. Será que essa é mais tranquila? Será que não? Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Bom, vou ler a questão, tá bom? Duas barras de cobre. Caraca, o Paranaguá gostou de duas agora. Ele quer só duas. Era zinco e alumínio, não é? Zinco e alumínio? Era zinco e ferro, agora é cobre e alumínio. O Paranaguá agora gostou de pegar duas barras na dilatação. Ele quer acabar com a nossa vida. Vamos lá. Duas barras de cobre e outras de alumínio apresentam a zero grau o mesmo comprimento. Então, ele já está falando, gente. Ele já está falando que quando a temperatura inicial é igual a zero grau, as duas barras têm o mesmo comprimento. Então, o comprimento inicial do cobre é igual ao comprimento inicial do alumínio. Quando aquecidas a 100 graus, então, quando a temperatura final chega a 100 graus, seus comprimentos diferem de 2 milímetros. Então, quer dizer, quando chega a 100 graus, o comprimento final da barra de alumínio menos o comprimento final da barra de cobre, elas diferem 2 milímetros. Determine o comprimento das barras a zero graus. Então, ele quer saber quanto que vale isso daqui. O comprimento inicial das duas, que são iguais. Aí, ele me dá o coeficiente de dilatação do cobre, que vale 1,8 vezes 10 a menos 5. E ele me dá o alfa do alumínio, que vale 2,2 vezes 10 a menos 5. E aí, eu pergunto para vocês, em relação à interpretação... A Bruna resumiu meus pensamentos. E aí, gente, em relação à interpretação... Breno, estou contigo, Breno. Falou que nunca viu essa matéria. Entendeu a interpretação? Ah, no início elas tinham o mesmo tamanho. Isso. E aí, depois, quando chegou a 100 graus, elas diferem 2 milímetros. Isso. Tá, entendi. Ele quer saber o tamanho inicial. Isso. Ah, beleza. Entendi. Todo mundo entendeu? Só que eu não entendi uma coisa. O problema é que eu não começo as coisas. Eu não entendi uma coisa. Por que que eu não coloquei... Eu ia falar pelas iniciais e ia dar ruim, gente. Vamos lá. Por que que eu não coloquei comprimento final do cobre menos comprimento final do alumínio? E se é o contrário? Alumínio menos cobre. Por que que eu não botei cobre menos alumínio? Igual a 2. E aí? Por que que eu fiz de um jeito e não fiz do outro? Ah, boa, Everett. Isso aí, gente. Como o coeficiente do alumínio é maior, ele vai aumentar muito mais do que o cobre. Então, por isso que eu já botei alumínio menos cobre. Eu fiz na maldade, para saber se vocês estavam ligados, entendeu? Mas para poder fazer essa diferença ali, você tem que olhar o coeficiente. Porque senão você não tem como saber. Entendeu? Tá? Então, agora vamos fazer conta, né? Vamos fazer conta. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar essa informação aqui. Tá? Vou usar essa informação. Comprimento final do alumínio menos comprimento final do cobre é igual a 2. O que que é comprimento final? É o comprimento inicial do alumínio mais... Eu posso fazer uma coisa aqui, gente? Só para poder facilitar a minha vida. Vê se eu posso, tá? Qualquer coisa, vocês brigam comigo. Como é tudo igual, eu posso dizer que o comprimento inicial do cobre e do alumínio é igual a x? Só para facilitar a minha vida. Já que eles são iguais, eu posso falar que é igual a x? Posso fazer isso? Porque aí é tudo igual mesmo. Posso botar x direto, não posso? Show? Então, vamos lá. O que que é comprimento final, gente? Comprimento final é inicial do alumínio, que eu chamei de x, mais a dilatação, que é x, vezes o alfa do alumínio, vezes a variação de temperatura. Menos, quem? O final do cobre, que é o inicial do cobre, que eu chamei de x, mais o inicial do cobre, que eu chamei de x. O alfa do cobre, vezes o alfa do cobre, vezes a variação de temperatura. Tudo isso é igual a 2. Para você não se perder em relação à fórmula, olha o que eu vou fazer aqui. Dilatação linear é inicial vezes alfa, vezes variação de temperatura. Medidas finais é inicial, mais a dilatação, tá? Logo fica inicial, mais inicial vezes alfa, vezes variação de temperatura. Foi o que eu botei aqui embaixo. Então, galera, essa aplicação física, todo mundo entendeu? Ou ficou alguma dúvida? Eu peguei essa informação que ele falou, que eles diferem de 2, coloquei a fórmula do alumínio, do comprimento final, menos a fórmula do alumínio, do comprimento final do cobre. Igual a 2. Show? Oi? Algo livre. Esqueci de levantar um. O mestre, eu não entendi... Bom, eu não sei se eu estou louco, mas eu acho que eu não fiz essa fórmula, essa segunda que você colocou aí. Eu já vi aquela, essa primeira, delta L é igual a L, zero vezes alfa, vezes a diferença de temperatura. E vi aquela L, não, é delta L é igual a L, zero. Isso. Essa faixa é igual. Isso. Olha só, eu vou resolver e depois eu vou te mostrar sobre essa fórmula melhor. Pode ser? Pode, ministro. Tá? Só pra você depois... Não, vou fazer primeiro, ó. Olha só, pode ser. Olha só. O que é final? É inicial, mas dilatação. Você concorda comigo? Que final é inicial, mas dilatação? Bom, então, calma aí. Paísa? Eu estou tentando entender, mas calma aí. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Ah, tá, eu entendi. Eu entendi. Por isso que ela fica ali, se fosse passar esse L, zero para o outro lado, fica... Em evidência. Sim, entendi. Aí fica um, mas vai ser o todo. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? É que é bom. Tá bom, entendi, mas... Mas eu prefiro usar desse jeito. Eu não gosto de usar desse outro jeito. Eu acho que... Eu acho que trabalha demais. Fazer distributiva depois, de qualquer jeito, acaba enrolando. Entendi, mas... Entendi. Explicado. Bom, Helena, continuando aqui agora, ó. Tem um sinal negativo na frente, tá? Agora é matemática. x mais x, que multiplica o coeficiente do alfa. Quanto que vale o coeficiente do alfa? 2,2 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Se a inicial era zero e a final era 100, de quanto é a variação de temperatura? É de 100. E o que que é 100? 10 ao quadrado. Menos. Entenderam? Agora, menos. Vai trocar todo mundo o sinal daqui de dentro, hein? Menos x. Menos o x. O coeficiente do cobre. Quanto que vale o coeficiente do cobre? 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que vale 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Isso tudo é igual a 2. Ô, Parazinho, mais uma conta chata, Pará. Eu vou te matar, Pará. Me mata quando você for sargento, que aí eu vou ser suga e eu posso te prender. Sacanagem, brincadeira. Ai, ai. Tranquilo, gente? Então, a matemática. Vocês estão acompanhando? Tá? Vou parar. Eu não consegui fazer isso na prova. Não? Mas tá acompanhando o que eu tô fazendo? Você tá conseguindo entender o que eu tô fazendo? Show. Olha que legal agora. Isso aqui vocês vão adorar, ó. Olha que legal agora. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho menos x. Olha que legal. Ó. Show. x menos x, ó. Agora, olha aqui, ó. 2,2 vezes 10 a menos 5 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 3 vezes x. De novo, 2,2 vezes 10 a menos 3 vezes x. 2,2 vezes 10 a menos 3 vezes x. 1,8 vezes 10 a menos 3 vezes x. O menos vai aqui. Isso tudo é igual a 2. Entenderam? Tem muita permissão pra te matar, senhor. Tá tranquilo até o momento, gente? Assim, tá acompanhando? Agora fala comigo. O que tem que fazer agora? Olha só como não tá tão difícil assim, pá. O que tem que fazer agora? Agora a gente faz o quê? O que a gente faz agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? Eu tô com 2,2 vezes 10 a menos 3x e 1,8 vezes 10 a menos 3x. O que eu faço com aquilo? Eu subtraio. Quanto que vai dar? Ó. Aqui tem 10 a menos 3 com x. Aqui tem 10 a menos 3 com x. Eu vou... Bota em evidência, mestre. O quê? Fala comigo. Bota em evidência. Isso. Só que ao invés de botar em evidência, eu posso subtrair direto também. Evidência tá certa, não tá errado não. Só que eu posso subtrair direto. 2,2 menos 1,8. Já vai direto. Concorda comigo? 2,2 menos 1,8 vai dar 0,4. E como isso daqui é o comum, é o que tá em evidência, vai repetir. 10 a menos 3 vezes x. Sou igual a 2. E aí, galerinha? Até agora, tranquilo? Entenderam até agora? O que eu vou fazer agora? Agora que ficou fácil. Oi? O que você faz agora? O que você faz? Só passar de pequeno. O que tá multiplicando, passa dividindo. Certo, Maísa? Então, x fica aqui. E tudo isso que tá multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo. Todo mundo acompanhou? Show? Agora, o bizuzinho. Qual é o bizu quando chega nessa parte aí? Breno? Qual é o bizu quando chega nessa parte? Qual é o bizu agora quando chega nessa parte? Pego 10 a menos 3 e passa para cima. Aí ficou 2 vezes 10 a terceira sobre 0,4. 2 vezes 10 a terceira vai dar 2.000 dividido por 0,4. Multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo para assumir essa vírgula. Vai ficar 20.000 dividido por 4. Quanto que dá 20 dividido por 4? 5.000. E agora, gente? Quero ver agora, hein? Agora para eu ficar feliz. 5.000 ou o quê? Chiclete, banana, abacaxi, batata. 5.000 ou o quê? Quero ver agora. 5.000 o quê? Eu estou achando o X. X é comprimento inicial. Então, eu estou achando o comprimento inicial. Então, 5 vezes 10 a terceira, o quê? Milímetro. Por quê? Porque a diferença, esse 2 está em milímetro. Então, todas as medidas vão achar em milímetro. Se a resposta na alternativa time é em milímetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro, 5 metros. Essa é a resposta. Ou seja, então, o tamanho inicial da barra de cobre vale 5 metros. E o tamanho inicial da barra de alumínio vale 5 metros. E você, quando for para a escola, pegar mecânico de aeronave e se prepara para trabalhar com dilatação térmica. Só que lá na escola é muito mais fácil, é menos conta, é mais prático, pode usar calculadora, se pode usar tabela. Gente, é mais fácil. É mais fácil na escola. É mais fácil. Pode usar tabela, pode usar calculadora. Eu sou eletricista. Na minha época, CFS poderia ser eletricista. Tinha CEL para CFS. Hoje em dia, só é AGS. Vou para a qual? Não pensa nisso, não. Pensa nisso, não. Fica tranquilo que tudo vai dar certo. Não pensa nisso, não. Sabe muito física 3? A gente tenta, né? É isso aí. TEE temporário. Isso aí. Hoje tem... Está sabendo, hein, Herbert? Está sabendo para caramba, hein? SGS, DSP. Boa. Boa com essa especialidade. Ah, já está visurado, né, Herbert? Então, galera, entenderam a questão? Eu fiz bem devagar, tá, gente? Não estou preocupado com a hora, de boa. Eu sei que tem alguns que não conseguem ficar até tarde, mas eu vou ter que corrigir. Eu estou corrigindo de boa, bem devagar, tá bom? Todo mundo entendeu? Todo mundo tranquilo? Podemos passar para a próxima? 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 Tranquilo? Aí, fala comigo agora. Olha só como é que é a mente da pessoa maldosa. Duas questões com essa conta chata que a gente fez. Aí, a terceira questão, você olha para as alternativas e só vê letra. O que você sente? Tirando a vontade de me matar. Qual seria o teu outro sentimento? Aí, eu pergunto, será que é difícil? Desespero? Será que é difícil? Essa questão é interpretação, tá? Vamos lá, vamos fazer juntinho. Vamos fazer bem devagar. Vamos fazer devagar. A temperatura de zero graus, os comprimentos de duas barras 1 e 2 são, respectivamente, L0 e L0, tá? Então, aqui está o comprimento inicial das barras. Os coeficientes de dilatação das barras 1 e 2 é alfa 1 e alfa 2. Show. Sabe-se que a diferença entre o comprimento entre as barras independe da temperatura desde que esteja em equilíbrio térmico. Gente, me ajuda aí. O que é equilíbrio térmico? O que é equilíbrio térmico? Valeu, Karina. Tranquilo. Qual foi o assistente aqui que ficou faltando? Boa noite. Gente, o que é equilíbrio térmico? O que é equilíbrio térmico? Temperaturas iguais. Então, se aqui tiver uma temperatura, um delta T igual a delta T, né? Aqui também tem que ficar delta T, né? Temperaturas iguais. Corpos com a mesma temperatura. Certo? Se eles estão a zero graus, então eles vão variar a temperatura junto para ficar com a mesma temperatura. Nessas condições, entre L maiúsculo inicial, L minúsculo inicial, alfa 1 e alfa 2, vale qual relação? Galera, como é que se calcula a dilatação térmica da barra 1? Qual é a fórmula para calcular a dilatação térmica da barra 1? Delta L1 é igual a L0 vezes alfa 1 vezes variação de temperatura. Isso da barra 1. E da barra 2? Delta L2 será igual a L minúsculo zero vezes alfa 2 vezes variação de temperatura. Todo mundo concorda o que eu estou fazendo? Eu estou montando as fórmulas de dilatação. Até aí, tranquilo? Agora, me ajude aqui, gente. O que eu faço agora? Qual é a interpretação? Vamos lá. Sabe-se que a diferença de comprimento entre as barras independe de a gente que ela. Então, essa diferença de comprimento, ela não depende se a temperatura for a mesma. Então, essa diferença sempre vai ficar o quê? Igual. Não é? Mas aí, esse Delta L, a gente não sabe quanto que é o Delta L. Se eu igualar a temperatura, o meu Delta L vai estar ruim. Então, eu não tenho Delta L. E não tem lá nas alternativas. Vê se você concorda comigo. Se essa diferença sempre vai ficar a mesma, o que eu posso falar desses Delta L? Ah, a diferença está dando X. Se a barra de cima crescer um metro, a barra de baixo tem que crescer o quê? Um metro também. Para continuar sendo X. Que eles são iguais sempre. Isso. É isso. Entendeu? Então, o exercício está falando para mim que quando as temperaturas são iguais, os Delta L sempre vão ser iguais também. Então, eu posso falar que o Delta L1 é igual ao Delta L2. Então, quem é Delta L1? L0, α1, ΔT, L0, α2, ΔT. Acabou a questão. Pode cortar as temperaturas quando igualar. Posso cortar. E aí, L0 vezes α1 é L0 vezes α2. Qual é a alternativa que tem essa relação? Letra A. Posso sim, tá? Ele falou que quando as temperaturas são iguais, Bruna, aquela diferença ali entre elas, X, nunca vai mudar. Então, pensa comigo. Se a de cima crescer um metro, para essa diferença não mudar, a de baixo tem que crescer quanto? Um metro também. Se a de cima crescer, sei lá, 20 centímetros, para essa diferença não mudar, a de baixo tem que crescer quanto? 20 centímetros também. Então, você concorda que elas estão crescendo sempre o mesmo tamanho para a diferença não mudar? Se elas estão crescendo sempre o mesmo tamanho, o que eu posso falar da dilatação entre elas? E o que a 1 cresce, a 2 cresce. Então, as dilatações são iguais. Show? Sim ou não? Foi. Aí, galera, posso ser sincero? Essa questão aqui, e essa questão, a primeira questão e a segunda questão, eu acho sacanagem cair na prova da E.A., que tem um tempo tão pequeno para a resolução da prova. Eu acho que a prova da E.A., das provas de militares, é a que tem o menor tempo para resolver cada questão. Porque são 24 de cada matéria. Entendeu? Aí, quer dizer, cair essas duas questões, eu acho que é covardia. Agora, caindo essa questão, eu acho inteligência. Porque essa questão é rápida de fazer. Se você entender essa interpretação. Então, é uma questão que mostra se o aluno sabe ou não sabe. A outra questão só mostra se você sabe fazer quanto. Entenderam? É, tipo, ah, mas se eu fosse professor, eu preferia botar uma questão dessa ou botar outra questão. Show? Podemos seguir, gente? De boa? Eu não sei vocês, eu estou cansado. Mas vamos lá. Tem alguém cansado aí? Quem está comendo aí? Quem já comeu alguma coisa? Um biscoito, tomou um suco, comeu um chocolate? Fala a verdade para mim, Ariadne. As costas doem, tadinha, Marcelo. Ariadne, Bianca, Breno, Bruna, Herbert, John John. Fala, John John. Tranquilo? Caio, Letícia, Lucas, Marcelo e Maísa Paula. Pode mandar mais que ver, porque é isso, hein? Disposição, gostei de ver. Tranquilo, gente? De boa? Podemos ir? Continua? Para cima? Vamos lá, para cima, tá? Olha essa outra questão aqui. Vocês vão ver que eu fui bonzinho. Eu bati mal nas duas primeiras questões e agora vou ficar mais tranquilo. Olha só, vamos lá. É uma outra questão. Vou precisar sair, Pará. Muito obrigado pela aula. Você achou de problema. Não esquece de colocar nas redes sociais que vocês estão participando da aula, hein, gente? Dá uma moral para o Pará aí. Faz a galera que segue vocês descobrir que existe uma pessoa difícil que está junto com vocês até o final. Olha as redes sociais. Dá uma moral para o Pará. Valeu, Bianca. Fica bem. Olha essa questão agora, gente. Para vocês não terem medo de questões assim. No centro de uma placa metálica quadrada, de lado L, faz-se um orifício circulado em diâmetro D. Então, aqui a gente tem, ó, medida L, aí tem aqui um orifício de diâmetro D. Como se mostra na figura? Colocou-se a placa no forno elétrico por alguns minutos e mediu-se. Ao final do aquecimento, o novo comprimento do lado da placa virou L. Então, depois do comprimento, virou L. E o diâmetro do orifício virou D. No final do aquecimento, o novo comprimento de L da placa no diâmetro do orifício encontrando-se, respectivamente, L e D. pode-se afirmar que... Vamos lá. Breno, você falou que nunca viu essa matéria. Certo, Breno? Breno? Valeu, Ariadne. Breno, eu vou te fazer uma pergunta aqui, Breno, para ver, sem conhecimento, só pelo que você sabe da sua vida, o que você entende por isso, tá? Se o tamanho... Era uma placa. Se o tamanho do lado era Lzinho, quando eu aqueço, esse novo L é maior ou menor? Vamos lá. O lado da placa era Lzinho. Esse novo lado, depois do aquecimento, ele fica maior ou menor? O que você acha? Aquecer maior, isso. Então, você fala para mim que o Lzão, ele é maior do que o Lzinho. Show? Tranquilo? Agora, vamos lá. Nessa placa tem um buraco. Quando eu aqueço, esse buraco vai ficar maior, eu estou aquecendo a placa, e tem um buraco no meio. No aquecimento da placa, esse buraco fica maior ou esse buraco fica menor? O que você acha? Creio que vai diminuindo. Então, Breno, geralmente a galera acha isso, tá? Mas agora aqui, eu vou falar para quando você ver essa matéria, você não errar mais isso. O buraco do meio, por incrível que pareça, ele aumenta também. Então, sempre que eu tiver uma placa, tem uma placa aqui, com um furinho no meio, depois do aquecimento, tanto a placa vai aumentar de tamanho, como o furo também vai aumentar de tamanho. Entendeu? Nunca mais você erre assim. Às vezes, para você abrir um negócio de azeitona, está muito ruim, e ele não tem aquele lácte. Se você botar um pouquinho ali na água quente, ele fica mais fácil de abrir. Tá? Tá bom? Então, sempre quando você aquece... Já viu o pedreiro querendo colocar um cano no outro, sem fazer aquela junção correta? Ele aquece o cano, para o cano aumentar o buraco e ficar mais fácil de entrar. Isso. Ele coloca fogo para dilatar. E aí, fica mais fácil de entrar. Entendeu? Então, gente, o que eu posso dizer? Que Lzão é maior que Lzinho, e que o novo diâmetro, depois do aquecimento, é maior que o diâmetro antigo. Onde eu tenho essa relação? L maior do que Lzinho, Dzinho maior que Dzinho. Letra D. E aí, galera? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém não conseguiu? Breno, Bruna, Hebert, John John, Caio, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa e Paula. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Maísa, de boa. Tranquilo, todo mundo de boa. Sapo? Show de bola. Tá? Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, para a próxima questão. Tá? Essa aí alguém fez? Alguém quer arriscar um resultado? Essa aí alguém fez? Alguém quer arriscar alguma coisa? Qual é a letra? Tá? B. Calma aí, filha. Essa aí é... Muito bom, B. Show de bola, Marcelo. Show de bola, Hebert. Isso aí, tá? Letra B. Então, vamos lá, gente. Uma chapa metálica... Presta atenção, né, gente? Uma chapa metálica de área é de um metro quadrado. Então, Breno, quando a gente fala de área, a gente fala de S, tá? Space, espaço. A área inicial vale um metro quadrado. Então, uma chapa metálica de área de um metro quadrado, ao sofrer um aquecimento, dilata, dilatação de área, 0,36 milímetro quadrado. Com a mesma variação de temperatura, mesma variação... Deixa eu marcar essa informação aqui. Mesma variação de temperatura, um cubo... Opa, se é cubo, agora é volume, tá? Tem um volume inicial de um decímetro cúbico. Dilatará quanto? Então, gente, vamos pensar aqui. Quando a placa tem uma área inicial de um metro quadrado, a aquecer essa placa, ela aumenta 0,36 milímetros quadrados. Se eu pegar um cubo de mesmo material, então ele vai ter mesmo coeficiente, não é? Ele dilata... Com um decímetro cúbico, ele vai dilatar para quanto? Então, vamos pensar aqui, tá? São situações diferentes. Aqui eu tenho o coeficiente de dilatação beta e aqui eu tenho o coeficiente de dilatação gama. Aqui a variação de temperatura é delta T e aqui a variação de temperatura também é delta T. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Eu vou usar o que eu não... Vou usar onde eu tenho mais informações, tá bom? Que é a primeira. Então, vamos lá. Dilatação superficial é igual à área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Breno, quando eu falo linear, eu uso alfa. Quando eu falo dilatação de área, eu uso beta, tá bom? E vocês lembram que o gama é 3 vezes o alfa e que o beta é igual a 2 vezes o alfa, tá bom? Bom, então a dilatação é de 0,36 milímetros quadrado. Agora eu tenho um problema aqui. Ali está em metro quadrado o tamanho inicial, tem que passar para milímetro. Como é que eu passo de metro para milímetro? Ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, quando você vai passando, se multiplica por 10 elevado ao quadrado, porque é área. Passar de metro para milímetro é 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta. Então, 1 metro quadrado é 1 vezes 10 à sexta milímetro quadrado. De boa? Todo mundo entendeu? Essa transformação vocês sabem fazer? Tá? Show? Então, quanto que vale a área inicial? 10 à sexta. E quanto que vale o beta, gente? O beta vale 3 alfa. Ele não me deu, eu vou botar 3 alfa. A variação de temperatura, não sei. Tá? Então, galera, eu sei que 0,36 é a mesma coisa que 36 vezes 10 a menos 2. Então, aqui vai dar 36 vezes 10 a menos 2. Vou pegar esse 3 vezes 10 a sexta, que está multiplicando, e passar para cá dividindo. 3 vezes 10 a sexta. Quem é que ficou do outro lado? O alfa delta T. Então, alfa delta T vai ser igual a 36 por 3 dá 12. 10 a menos 6, 10 a sexta, quando sobe, fica 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 8. Então, essa informação eu tenho a partir daqui. Para que você pegou essa informação? Vocês vão ver. Até aqui, tranquilo? Agora, eu vou montar a fórmula da dilatação volumétrica. Porque ele não me deu essas informações de graça. Por isso que eu já calculei para ver o que dava para achar. Agora, eu vou ver se eu consigo jogar essas informações na outra. A dilatação volumétrica é assim, gente. Delta V, dilatação volumétrica, é volume inicial vezes gama, vezes variação de temperatura. O delta V é o que eu quero achar. O volume inicial vale 1 decímetro cúbico. Então, vale 1. O gama é 3. Caraca, aqui é beta. Aqui eu fiz besteira. Aqui era 2, gente. Ninguém viu, né? Aqui era 2. 36 por 2 dá 18. Desculpa aqui. 36 por 2 dá 18. 18 vezes 10 é menos 8, tá? Aqui era 2, ó. O beta é 2 vezes o alfa. Agora sim, o gama é 3 vezes o alfa. Variação de temperatura. Então, a variação de volume vai ser 1 vezes 3, 3 vezes alfa, vezes variação de temperatura. E agora, gente, o que eu faço? Fala comigo. Eu sei que o variação de volume é 3 vezes alfa, vezes variação de temperatura. E agora? Onde eu vou pegar esse alfa vezes variação de temperatura? Lá na outra questão. Lá na outra alternativa. Então, variação de volume vai ser 3 vezes. O que é isso daqui? É 18 vezes 10 a menos 3. Logo, o delta V vai ser 3 vezes 18, dá 54 vezes 10 a menos 3. Como eu usei decímetro cúbico, eu vou achar em decímetro cúbico. O mestre, ele não é menos 8, não? 10 a menos 8. 10 a menos 8. Obrigado. Então, tipo assim, só que está em decímetro cúbico e a resposta está o quê? Está em milímetro. Não é? Como é que eu passo decímetro cúbico para milímetro cúbico? Vamos lá, lembrar. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E aí, se eu quero passar de decímetro para milímetro, eu vou fazer vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira. Aqui é 10 ao quadrado porque é a área. Aqui é 10 a terceira. Então, de decímetro para milímetro é 10 a terceira, 10 a sexta. Então, a variação de volume vai ser 54, vezes 10 a menos 8, vezes 10 a 6. 54 vezes 10, menos 8 com 6, menos 2. 54 vezes 10 a menos 2, a vírgula anda duas casas para a esquerda. 0,54, agora sim, milímetro quadrado. Tá? A única resposta que tinha 54, gente, era a letra B. Então, se você sabe que a tua conta estava certa, sabia que aqui era 54. Então, galera, uma questão aqui mais desafiadora, porque ela envolve dilatação superficial e dilatação volumétrica. Você achava um detalhe na superficial para poder jogar na volumétrica. E outra coisa, você teve que trabalhar com mudanças de unidades, tá? Porque a gente estava em metro quadrado, teve que jogar para milímetro quadrado. E depois você achou a resposta em decímetro quadrado ao cubo e teve que jogar para milímetro cúbico, que é o volume. Show? Tranquilo, Maísa? Tranquilo? Então, Maísa, geralmente, se você pegar a folha da plataforma, você vai ver que as questões, geralmente, de dilatação são mais tranquilas, tá? Mas já pode cair desse jeito. E lembrando, tem que ter gente para fazer prep. Então, eu acabo puxando um pouquinho para prep. Por que você tem que pegar maldade aqui? Cara, eu entendi. Eu entendi. Se cair uma questão igualzinha a essa, eu consigo fazer? É isso que você tem que ver, tá? A gente está aumentando aqui para a gente poder ver. Boa demais. Show de bola. E aí, galera? Alguém cansado aí? Eu sei que está quase chegando 10 horas. Eu sei que a gente está passando bastante. Pode também, pode também. É que eu acabei igualando o alfa e o delta T, mas você pode igualar. Mas, de qualquer forma, você teve que abrir o beta e o gama, certo? Você teve que abrir o beta e o gama, certo? Isso aí. A mesma coisa que eu fiz. Pergunta do Breno. Por que eu joguei metro quadrado para milímetro quadrado? Breno, se o delta S estiver em uma unidade, o S0 tem que estar na mesma unidade. Se o delta L estiver em uma unidade, o 0 tem que estar na mesma unidade, tá? Então, esses delta L ou delta S ou delta V tem que estar na mesma unidade do inicial, tá bom? Se não, dá ruim. Como o nosso delta S estava em milímetro quadrado, eu joguei o metro quadrado para milímetro quadrado também. Parar! Eu poderia ter feito, ao contrário, jogado milímetro quadrado para metro quadrado? Poderia. Só que eu achei mais fácil jogar metro quadrado para milímetro quadrado. Show, gente! Questãozinha bonitinha, né? Eu gostei dela. O que vocês acham? Pode seguir? Breno, Bruna, Herbert, John, Caio, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa e Paula. Eu vou ver aqui agora. Quantas faltam? Faltam duas. Essa aqui é bem rapidinho, tá? Essa aqui é rápida, essa aqui é rápida. Em 10 minutos a gente termina. Em 10 minutos, no máximo, a gente termina. Em 10 minutos, no máximo, a gente termina. Essa questão aqui, gente, é para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Essa questão aqui, vocês não serem pegos de surpresa. Isso aqui nunca caiu na EA. Na Especial, que eu não lembro de ter caído. E na Fundação Getúlio Vargas também não. Mas ela está nos livros. Então, se cair isso, eu tenho medo de falar assim, poxa, o Paranaguá nem comentou sobre isso. Você vai ver que é super simples. Mas, pelo desconhecimento, você poderia errar uma questão que era dada, tá? Presta atenção. É bem simples, tá? Um cristal anisótropo. O que é anisótropo? Vou falar. Tem nas direções do eixo XYZ os coeficientes. Então, vamos lá. Um cristal. Vamos desenhar esse cristal aqui em forma de cubo. Tá? Em forma de cubo. Então, ele tem aqui nos seus eixos X, Y e Z os coeficientes, tá? Então, ele tem aqui o alfa X, que vale 1,3 vezes 10⁻⁵. Ele tem o coeficiente no eixo Y, no X, no Y, que é igual a 2,4 vezes 10⁻⁵ graus Celsius menos 1. E ele tem aqui no eixo Z, o alfa Z. Que é 3,1 vezes 10⁻⁵. Gente. Vamos lá. Vocês conseguem, pelo que ele deu ali, se eu perguntar para você agora, o que é um material anisótropo? Vocês conseguem definir para mim? Uma palavra de vocês? O que é um material anisótropo? Vocês conseguem definir? Três dimensões? Complexa o teu raciocínio. Três dimensões, três dimensões. Todo material de três dimensões é um anisótropo? Não. Mas está por aí. É quase isso. Continua. O que é um cristal anisótropo? O que é um material anisótropo? Alguém? Alguém? Isso, Marcelo. Isso. Isso aí. O material anisótropo, ele se dilata diferentemente em cada dimensão. É como se na chapa eu tivesse uma largura e uma profundidade. E a largura vai se dilatar diferente da profundidade, porque ele tem coeficiente de dilatação diferente. Entendeu? Então, como é que se calcula o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico de um material anisótropo? O gama anisótropo, o gama XYZ, vai ser igual à soma dos coeficientes. Que vai dar 478,6. 6,8 vezes 10⁻⁵ graus Celsius menos 1. Então, quando ele pede o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico de um material anisótropo, é só você somar os coeficientes. Só isso. E olha a letra B. Ele quer saber o coeficiente de dilatação superficial. Ele quer saber o beta. Mas ele quer saber o beta do plano XY. Ele quer saber esse plano aqui. Então, ele quer saber o beta XY. E adivinha, como é que se calcula o beta XY? É errado, Bruno. Você não pode multiplicar cada um por 3, não. Lá você multiplica por 3, porque é alfa, alfa, alfa. Então, se você somar, vai ser alfa mais alfa mais alfa, que é 3 alfa. Por isso que a gente multiplica por 3, entendeu? No superficial, é beta, beta. E aí, é alfa, alfa. Aí, você faz alfa mais alfa, 2 alfa. Por isso que o beta é 2 alfa. Então, essa multiplicação aparece por causa da soma. Entendeu? Como é que a gente vai calcular o beta XY? Somando o X e o Y. Que vai dar 4,7. Vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Isso que é um material anisótropo. É um material que, como a Marcella colocou muito bem, ele se dilata de forma diferente em suas dimensões. Galera, era só isso essa questão. O recipiente tem a capacidade de 3 mil centímetros cúbicos. Então, gente, o volume inicial do recipiente vale 3 mil centímetros cúbicos. E isso está quando a temperatura está valendo 20 graus Celsius. Temperatura inicial. E está completamente cheio de um determinado líquido. Então, sabe qual é o volume inicial do líquido que está lá dentro? O mesmo do recipiente. Ele está cheio. 3 mil centímetros cúbicos. Até aqui. Alguém não entendeu a interpretação? Isso aqui é dilatação de líquidos, tá, Breno? Isso aqui é dilatação de líquidos. É o finalzinho da matéria de dilatação. Então, tem um recipiente que tem um líquido. E o volume é de 3 mil centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Beleza. Ao aquecer o conjunto, ao aquecer recipiente mais líquido para uma temperatura final de 120 graus Celsius, transbordam. Gente, me ajudem aí. Vocês que estudaram. Quando ele fala que um líquido transbordou, o que é isso que ele está dando para a gente? Boa, Maísa. Aquilo que transborda se chama dilatação aparente, tá? Então, é a dilatação volumétrica aparente. Então, o que foi que transbordou? 27 centímetros cúbicos. Aqui, Bruno. O inicial e o que derrubou estão na mesma unidade. Então, não vou precisar fazer nada. O coeficiente de dilatação aparente, ou seja, o gama aparente desse líquido em relação ao material é de... Ele quer saber quanto que vale o gama aparente. Tá? Então, galera, aqui é uma questão simples. É uma questão de dilatação aparente. Então, a dilatação de volume é o volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Como ele está falando sobre aparente, então, a dilatação aparente vai pedir um gama aparente. E o que é que transbordou, gente? O que é que transborda? O que é que transborda? Não é o líquido? Então, esse volume inicial, ele é o líquido. Entendeu? Breno, essa que é a fórmula de dilatação aparente. Quanto que vale a dilatação aparente? 27. Quanto que vale o volume inicial do líquido? 3 vezes 10³. Entenderam? 3 vezes 10³. O gama aparente é o que eu quero descobrir. Quanto que vale a variação de temperatura? Final é 120. Inicial é 20. Então, a variação de temperatura vai ser 120 menos 20, que vale 100 graus Celsius. Só que eu vou botar aqui 10². Me permitem? 100 é a mesma coisa que 10². Bom, então, 27 é igual a 3 vezes... 10³ com 10²? Gama aparente é 27 dividido por 3 vezes 10⁵. Olha que maneiro. 27 dividido por 3 dá 9. O 10⁵ está embaixo. Quando ele sobe, fica 10⁻⁵. Grau Celsius elevado a menos 1. Resposta, letra B. Gente, muito obrigado novamente pela participação. Não esqueçam de colocar nas suas redes sociais essa mentoria. Lembrando que essa aula vai para a plataforma. E eu vou novamente tentar colocar no YouTube para que os convidados consigam ver, tá? Muito obrigado mesmo. Nem parece que é da APA. Ela deve ser a questão mais fácil daquela época. Tá? Deve ser a questão mais fácil da época também. Estou achando bem simplesinha ela. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. E não esqueçam de uma coisa. Professor, aquelas duas primeiras foram da EAR. As duas primeiras foram do livro Física Clássica. Tá bom? Nenhuma foi feita aqui de provas antigas da EAR. A gente está pegando de Física Clássica. Questões da prova da EAR está na plataforma, que é onde a gente tem a lista com as questões de provas anteriores, tá? Lá na plataforma tem as questões de provas anteriores. Muito obrigado. E não esqueçam de uma coisa. Eu, Paranaguá, estarei com vocês, estou com vocês, até o final da sua preparação. MEC.